Queridos irmãos, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo, a luz de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e nossos corações. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de Todos os Planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, do Caboclo Sete Estrelas do Oriente, de todas as falanges que trabalham neste chão, de todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na manhã, tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimento, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada, que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do Divino Mestre, e que esse Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciado o primeiro workshop, Sinais de Alerta, Espiritualizando Almas, aqui na Casa da Cabocla Jurema da Praia, Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Meus irmãos, neste momento, para o nosso bom dia, podem sentar, para o nosso bom dia, a nossa querida mãe espiritual e minha esposa, Flávia Barros. Bom dia a todos. Bom dia. Não, somos poucos, mas temos que jogar para cima. Bom dia a todos. Bom dia. Isso. Que a espiritualidade e luz, toda a cúpula espiritual desta casa, possam se fazer presente, trazendo para todos nós a luz para os nossos caminhos, a paz, o equilíbrio e o amor. Que esse dia possa ser amparado e direcionado pela mão da espiritualidade. E que possamos entender a necessidade de uma transformação, a necessidade de abrirmos a nossa mente para que nós possamos, diante de tanto conteúdo que será apresentado hoje, com certeza, termos a oportunidade de melhora, termos o discernimento para que possamos seguir em frente com sabedoria. que a luz se faça, que possamos ter um dia de muito aprendizado e teremos com certeza. Maravilha. Bem, depois do pronunciamento da nossa mãe, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou Luiz Fernando Barros, um dos dirigentes do Templo Estrela do Oriente, e vamos apresentar o que nós vamos ter hoje, durante o dia inteiro. Aqui, hoje é full time, né, gente? Espiritualidade, alimento da alma, o dia inteiro. Então, o primeiro workshop, Senais de Alerta, Espiritualizando Almas, nós temos aqui algumas das atrações importantíssimas. Uma delas é a primeira, que é a palestra do nosso querido irmão Leandro Showas, que já está aqui conosco, já vai entrar rapidamente aqui para começar a nos passar toda a sua sabedoria. E essa palestra, esse encontro, vai até por volta de onze e meia, né? Teremos uma primeira parte com palestra, rapidamente um intervalozinho para um cafezinho, e aí a gente retorna para a segunda parte de debates, de troca de ideias, de troca de impressões. Ao meio-dia, nós paramos para um breve almoço, até uma e meia, e, gente, acreditem, uma e meia da tarde, a segunda palestra do dia, ela vai estar estreando como palestrante oficial do Templo Estrela do Oriente, porque ela só era palestrante de direito da casa, né? Mas aí passa a ser palestrante de fato, né? Então, estreando aí no time de palestrantes, a nossa mãe espiritual, Flávia Barros, falando sobre autoajuda, sobre autoanálise, entre outras atividades que ela vai trazer para nós. E, por último, depois, a partir das quatro horas da tarde, o nosso querido irmão Vanderlei Oliveira, falando sobre amorosidade nos médiuns. Então, já sabe que hoje é o dia da gente, vamos dizer assim, nutrir a nossa alma com alimento. Então, vamos sair daqui, como nós falamos na propaganda do workshop, devidamente capacitados para esse momento de transição planetária, né, gente? Está certo? Então, eu quero começar a chamar o nosso primeiro palestrante. Ele é educador, ele é jornalista, ele é ativista social. Quero, inclusive, mostrar para vocês o livro dele, que depois da palestra ele vai estar aqui comercializando, autografando para todos vocês, tá? Seja a mudança, o Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi. Olha que maravilha, viu, gente? Então, como eu dizia, ele é educador, jornalista, ativista social, pós-graduado em cultura de paz e não violência na Universidade Gujará Vidyapit. É isso? Rapaz, hein? Fundada por Mahatma Gandhi, né, em 2014. E um currículo maravilhoso e, com certeza, será para nós um bálsamo, né? No dia de hoje, nesse workshop maravilhoso. Então, eu estou falando do nosso querido irmão Leandro Showas, para quem eu peço uma salva de palmas. Eu gosto muito quando era uma casa como essa, uma casa que se preocupa com essa conexão, com a espiritualidade, com o universo de luz, né? Então, eu estava muito ansioso para que chegasse logo, para que eu pudesse dividir um pouquinho com vocês da minha trajetória, das investigações que eu tenho feito através do instituto que eu dirijo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir um pouquinho com vocês. Espero que essa manhã seja bem proveitosa e vou tentar estar com vocês durante a tarde, durante um bom período também, para também poder beber um pouco do que vai ser trazido aqui pelos outros palestrantes, pelas outras atividades. Então, agradeço de novo o convite do Luiz. Estou muito feliz de estar aqui. e vou falar com vocês sobre um tema que, para mim, é muito caro, comunicação não violenta, fazendo a ponte de a gente pensar a comunicação não violenta nessa era da transição planetária. É um desafio cruzar esses dois temas. Já falei sobre esses dois temas de forma separada, mas o cruzamento entre essas informações é a primeira vez. E eu acho bem interessante fazer esse... Como é que a gente pensa, a CNV, como se chama a comunicação não violenta, geralmente é tratada pela sigla CNV. Como é que a gente pensa isso nessa era que a gente está vivendo, que é a era da transição planetária e que, ao meu ver, está no seu ápice nesse ano de 2019? A transição planetária está num momento realmente de muita transformação, de muita mudança, onde a gente realmente tem que buscar se localizar, buscar estar aí preparado para o que há de vir, porque tem uma limpeza muito grande acontecendo no planeta, em especial no nosso país, o Brasil, mas, ao mesmo tempo, coisas muito boas que são anunciadas para o nosso futuro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que passar por algumas questões difíceis antes. Então, falar um pouco sobre esse tema, trazer um pouquinho... O Luiz já apresentou um pouco, mas trazer um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu sou educador, ativista, sou jornalista também. Me formei na Índia, numa universidade fundada por Mahatma Gandhi. E, de lá, desde essa época, eu venho construindo essa minha trajetória na cultura de paz. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu criei um instituto chamado Instituto Chante Brasil. Vocês podem ver a logo, essa daqui, está na minha camisa também. É um instituto voltado para promover cultura de paz e direitos humanos e o debate ambiental. E a gente trabalha nisso através de cursos, através de educação, mas também através de projetos concretos, projetos de ativismo, projetos de intervenção na realidade. A gente está fazendo, a gente está organizando, por exemplo, agora um círculo para trabalhar a amorosidade no meio policial. É um dos trabalhos que a gente está fazendo. A gente está fazendo um círculo com homens para trabalhar o que se chama de masculinidade tóxica, que são esses micromachismos que estão dentro de todos nós. É um problema estrutural da sociedade. Então, a gente está fazendo um círculo só de homens. Ou seja, a gente faz uma série de trabalhos para promover a cultura de paz. O Brasil que a gente está vivendo hoje, no século XXI, o pensamento do Gandhi é mais atual hoje do que era na época dele. Muitas coisas que ele dizia que na época parecia loucura, o Gandhi, antes de ser um ativista, uma liderança espiritual, ele era um pensador, um filósofo, e muita coisa que ele dizia que parecia uma loucura, hoje parece mais atual do que na época dele. Essa crise ambiental que a gente está vivendo, o aquecimento global, os desafios na área de educação, a necessidade de transformação da nossa ideia de direito, de justiça. Então, uma série de elementos que ele trazia e que eu faça uma reflexão sobre o Brasil de hoje a partir do olhar de Gandhi. Aí eu produzi esse livro, que é um livro pequenininho, baratinho, e, no final, quando a gente terminar de conversar, se alguém quiser adquirir, eu vou estar ali autografando. estudando. Então, essa é a logo do Instituto. E vamos começar falando um pouquinho sobre a transição planetária. Acho que muitos de vocês já estão iniciados nesse debate. É um debate que, segundo a formulação mais do cardecismo, o planeta Terra seria um planeta de expiação de provas que estaria transitando para um planeta de regeneração. Essa é a formulação trazida por Allan Kardec no século XIX. Outros povos vão trabalhar isso de outras maneiras, igualmente legítimas. Eu vivi na Índia e o hinduísmo já trabalha esse tema há milênios da transição planetária, que eles chamam de transição de ciclos e tal. Então, outras filosofias vão trabalhar isso de outra maneira, mas é claro que o planeta Terra está passando por uma transição diferente. Ele está, assim como as almas, as entidades, os espíritos evoluem, o planeta também evolui, muda de estágio, melhora. E é o que está acontecendo com o planeta Terra. Só que nessa evolução, nessa transição, o planeta, de alguma forma, ele tem que fazer uma certa limpeza do seu karma, das suas negatividades e tal. Então, os níveis de sofrimento, de dor, ele, de alguma forma, aumenta um pouquinho. Então, o que a gente está vendo no mundo hoje, e eu considero esse ano de 2019 um ano-chave, nem tanto por aquilo que se diz muito aí no senso comum de que o Chico Xavier teria anunciado uma data limite em 2019, não sei se eu vou muito por essa linha da data limite, mas, para mim, está claro que esses anos de 2018, 2019, 2020, são anos de aceleração desse processo de transição do planeta, a gente está vendo isso muito claro na aceleração da polarização, dos níveis de violência, que estão aumentando muito, ao mesmo tempo, muita gente fazendo bem. Essa contradição está aí colocada. Então, se a gente pegar a nossa cidade aqui, o Rio de Janeiro, como exemplo, a gente teve uma semana terrível, mais uma vez a gente teve uma chuva devastadora, que está aí as consequências até hoje, principalmente as regiões mais pobres da cidade, as pessoas estão até hoje com água na porta de casa, perderam muita coisa, e tal, consequências terríveis de uma chuva, já é a segunda vez esse ano, a última vez foi há dois meses, que uma chuva devastadora acaba com o Rio de Janeiro, claro que isso tem conexão com uma certa omissão de parte do poder público, mas também tem conexão com as mudanças climáticas, com o aquecimento global e tudo isso. A gente viveu o senhor, o músico que foi assassinado com 80 tiros há poucos dias, a gente viveu ontem também uma questão importante, eu não estou me lembrando agora o que aconteceu ontem, mas foi... Os dois prédios que desabaram lá no Itaiancara. Exatamente, os dois prédios que desabaram, que é um problema sério, prédios construídos por grupos paramilitares que praticamente colonizam um terço do território da nossa cidade, que são praticamente geridos por unidades, por grupos paramilitares e que constroem esses prédios em condições lamentáveis e esses prédios desabaram e as principais vítimas mais uma vez são os mais pobres, são as pessoas que têm como única alternativa morar naquele lugar. Então, a gente está vivendo claramente uma sucessão de eventos negativos, isso não é só no Rio, isso é no Brasil e no mundo, mas aqui a gente vê de uma forma mais clara como se a gente estivesse vivendo uma aceleração da limpeza do nosso karma, da limpeza das nossas questões. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, nunca houve no mundo tanta gente fazendo bem. É que a maneira como se produz informação, a maneira como as entidades de mídia, e eu não estou nem criticando a mídia, mas é meio que cultural, é só o negativo que é informação, só se comunica o negativo, não se comunica muito os grandes projetos que estão sendo feitos, as boas iniciativas, isso chega, mas isso raramente chega. Agora, eu estou convicto, eu ando muito por essa cidade, por esse país, e às vezes visito projetos em outros países também, eu estou convicto que nunca houve tanta gente fazendo bem como existe atualmente. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo toda essa limpeza energética, toda essa sensação de que a dor e o sofrimento estão aumentando e se acelerando, contraditoriamente também o bem nunca foi tão promovido. E, em algum momento, esses agentes do bem, que são muitos, são um exército de seguidores do bem, seguidores, pessoas conectadas com as entidades de luz, é um exército que só avança, que só cresce e eu me entusiasmo muito com isso e, quando eu vejo todos esses problemas, que, às vezes, nos entristecem, às vezes, pelo menos comigo, me dá uma tristeza em relação à cidade onde eu vivo, Rio de Janeiro e tal, mas, ao mesmo tempo, eu tento me conectar com isso. Não, ao mesmo tempo, tem tanta gente fazendo bem, tanta gente trazendo luz para o cotidiano, tantos projetos incríveis e tanta gente ajudando o próximo. Então, nesse período de transição planetária, a gente convive muito com isso. Eu trouxe algumas características desse período, uma delas é a debacle ambiental, a questão do ponto de vista ambiental. O mundo está vivendo um período como nunca viveu, o aquecimento global, o secamento das nossas geleiras, uma mudança climática muito rápida. No Brasil, tem uma devastação forte do oeste para plantios de monoculturas, uma devastação da Amazônia. Isso, de alguma forma, interfere nos chamados rios aéreos que chegam até aqui e interfere nessas ondas de chuva que aconteceram agora em abril. A chuva geralmente vem em janeiro, fevereiro, dezembro. Essa grande chuva que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu em abril. Em outros tempos, isso seria impensável. Então, todas essas mudanças ambientais que acontecem não só no Brasil, mas no mundo, isso é uma característica desse período histórico que a gente está vivendo. Isso tem uma relação com a própria ação do ser humano. Pega do planeta 50% a mais do que a capacidade do planeta de se regenerar. A gente gasta os recursos do planeta na produção dos nossos bens de consumo 50% a mais do que o planeta é capaz de se regenerar. Se todas as pessoas vivessem como vive um norte-americano, por exemplo, a gente precisaria de cinco planetas-terras para gerar os bens materiais que é consumido por um americano médio. e, obviamente, que a gente não tem cinco planetas, a gente só tem um. Então, a gente está extraindo da natureza mais do que a natureza é capaz de regenerar e de produzir novamente. Isso causa uma questão ambiental muito forte que interfere diretamente nas nossas vidas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê isso através de chuva, enchente. Esse é o problema ambiental que a gente sente mais na pele. Em outros países, é terremoto, é vulcão, gelo, excesso de frio, enfim, essa crise ambiental que é causada por esse momento do planeta é uma das características mais claras e que interfere mais diretamente na nossa vida. E a principal vítima disso, somos todos nós, mas a principal vítima é sempre as pessoas que têm menos recursos, as pessoas que têm menos capacidade de financiar uma vida melhor para elas, porque têm menos dinheiro. Então, a questão ambiental acaba tendo uma repercussão social também. Aí eu trago, nesse momento histórico que a gente vive, alguns elementos negativos que esse momento produz, depois eu vou trazer alguns elementos positivos também. Um dos elementos negativos que a gente está vendo muito claramente no Brasil é uma profunda crise em todas as esferas. É uma crise política, uma crise social, uma crise ambiental e uma crise moral e ética. Tudo isso a gente está vendo muito claro no Brasil desde talvez ali 2013, talvez tenha sido o marco onde a gente está vendo um processo de aceleração da crise política e com repercussão na sociedade, ou seja, uma crise social também de desemprego, de falta de perspectiva de vida. No lugar onde eu moro, eu moro, por exemplo, na Lapa, perto do centro do Rio. Quando eu saio pela rua, a cada dois minutos eu sou abordado por um morador de rua pedindo dinheiro, ou menos de dois minutos. Não sei se vocês têm o costume de frequentar a Lapa, mas é um lugar onde a gente tem muito projeto social para acolher essas pessoas, o que é bom, porque são pessoas que estão com necessidade, mas eles acabam ficando muito por ali e é onde é muito visível essa crise social que a gente está vivendo e como ela se acelerou, principalmente depois que o Rio de Janeiro recebeu a Olimpíada em 2016, está fazendo dois anos e meio agora que a gente recebeu a Olimpíada, que a gente mergulhou num mar de crise social muito forte, que nas outras cidades já era mais visível e a aceleração de todas essas crises associadas. É uma crise na política que não tem fim, da gente não se ver representado por nenhum grupo político, de ter dificuldade de optar por nosso voto diante dos candidatos que são apresentados. Ao mesmo tempo, uma crise social profunda, uma crise ambiental que a gente já conversou sobre ela e, sobretudo, uma crise ética. O ser humano está num momento onde a questão moral e ética estão se apresentando como um problema muito profundo. Então, isso é um elemento muito forte nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, a gente vê uma forte polarização da sociedade, isso também é um elemento, não só no Brasil, como em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito visível. O grupo político que está no poder é o grupo associado ao Donald Trump. Ao mesmo tempo, no Partido Democrata, está se acelerando uma radicalização do partido mais por um outro viés, uma vertente mais socialista do Partido Republicano. Então, uma polarização muito forte da sociedade americana também. Em uma série de países, no Brasil, isso é muito visível. A Venezuela também isso é muito visível. Na Argentina isso tem sido muito visível. essa polarização. No Brasil, a gente viveu, no final do ano passado, uma dificuldade muito grande das próprias famílias conseguirem dialogar, pessoas distoando muito da maneira de pensar a sociedade, da maneira de pensar a política. Então, essa polarização é uma característica do momento histórico que a gente está vivendo, que é uma característica difícil para a gente conviver. a gente viu no último Natal como algumas famílias não conseguiram se reunir no Natal porque algumas pessoas tinham brigado muito nas eleições e que não conseguiam conviver. E acho que nós que tentamos nos sintonizar com a luz, nós temos que entender que sempre o melhor caminho é o diálogo, o melhor caminho é o entendimento, o melhor caminho é ter acolhida para a divergência de pensamento para as pessoas que pensam diferente da gente, mas que a gente tem que respeitar essa diferença de pensamento e buscar sempre o diálogo. Mas é uma característica desse momento histórico, as pessoas estão divergindo muito, estão muito polarizadas e, como pessoas que tentam se sintonizar com a luz, a gente tem que tentar e, por isso, eu vou falar sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um instrumento fortíssimo para a gente lidar com esse momento de polarização, da necessidade de a gente respeitar a divergência de pensamento, os pensamentos diferentes de dialogar com todo mundo e entender que todos somos filhos de Deus, que todos temos direito a pensar da maneira como pensamos e sentar com todo mundo e entendermos a humanidade como uma grande família que tem que estar sempre unida. Um outro elemento que eu trago é o crescimento forte do caos urbano, falei um pouco sobre isso, como as cidades e o Rio de Janeiro é muito visível isso, as cidades estão num nível de caos muito forte e que a gente tem até dificuldade de como localizar uma saída para isso. Níveis de violência brutais, a gente está vivendo níveis muito brutais de violência. O Brasil começou esse ano com o aumento dos níveis de feminicídio. Feminicídio é o assassinato de mulheres que é causado em geral pelo fato de elas serem mulheres. O simples homicídio de mulheres puro e simples é um homicídio que tem como causa o preconceito, o fato de elas serem mulheres. A gente está vivendo um aumento muito forte dos índices de feminicídio no Brasil. A gente vive no Brasil 62 mil homicídios por ano. se mata mais no Brasil do que em toda a Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, tudo junto, se mata menos do que no Brasil. São 62 mil homicídios por ano. A gente vive no Brasil um estupro a cada 11 minutos. Muitos deles são menores de 14 anos. Muitos deles só acontecem dentro das casas por pais, padraços. Eu nem vou entrar muito nesses detalhes porque esses detalhes deixam a gente às vezes um pouco tristes com o cenário, mas a gente está vivendo níveis de violência brutal. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, nunca teve tantos agentes do bem próximos da gente. E a gente tem que se ancorar nessa egrégora de luz para se situar em como reduzir esses níveis de violência que acontecem. E acho que um dos instrumentos, eu vou falar mais sobre ele mais para frente, é a comunicação não-violenta. Acho que a comunicação não-violenta é um instrumento poderosíssimo no sentido de se reduzir não só a violência, como a sensação de violência. Os nossos medos, os nossos receios são muito potentes no mundo onde a gente vive. E um outro elemento que a gente vive nessa Terra é de avançar, de evoluir um pouco. então está acontecendo no plano espiritual uma série, uma muito vigorosa diáspora espiritual, uma transição de algumas entidades que não vão permanecer aqui, pelo menos no curto e no médio prazo. Vão ser convidadas a ter experiências em outros planos com necessidade de se desenvolver até para ajudar esses outros planos, porque Deus dá uma oportunidade a todos de se desenvolver dentro de nós mesmos, mas alguma coisa a gente pode fazer e esse é um momento que os trabalhadores de luz estão sendo convidados a atuar cada vez mais pelo bem, porque esse é um momento que o mundo precisa bastante da gente. Então, um dos elementos é a entrada na Terra do que se chama de uma energia de quinta dimensão, uma energia diferenciada e que a gente pouco percebe, mas ela está atuando no nosso corpo e está atuando no nosso entorno cada vez mais. Então, muitas coisas que a gente tem hoje, que ao longo da história foram naturais, muitas opressões, muitas dores, muitos sofrimentos, elas começam a aparecer para a gente insuportáveis e intoleráveis, porque a gente já está sintonizado com essa energia de quinta dimensão sem perceber. Então, coisas que historicamente foram aceitas e que a gente mal dava atenção para isso, hoje a gente não aceita mais. Hoje a gente considera intolerável e quer brigar contra isso, inclusive, não só em questões do mundo, mas questões internas nossas. A gente cada vez mais, não sei se vocês têm essa experiência, mas a gente cada vez mais ao sondar o nosso interior, porque a transformação do mundo, ela começa dentro da gente, a melhor forma de transformar o mundo e talvez a única é através da nossa transformação pessoal, individual, interna. E a gente, ao buscar essa transformação interna, a gente também se depara com as nossas sombras, que todos nós temos. E ao se deparar com essas sombras, a gente também está encontrando algumas características que a gente não vai tolerar mais e a gente vai chegar numa condição interna de dizer, não, eu quero melhorar, eu quero ser melhor e eu não tolero mais essa minha característica e agora eu vou mudar isso de vez. Isso é cada vez mais comum e isso é uma característica muito positiva desse momento histórico que a gente vive. E ao fazer isso, a gente está produzindo o que eu chamo de o ser humano da nova era, é um outro ser humano, um ser humano mais amoroso, um ser humano mais conectado com a luz, um ser humano mais feminino, menos, o que eu chamo de ser humano mais feminino? aquele que é mais amoroso, mais intuitivo, mais acolhedor, sem aquelas características muito, a gente vive um mundo onde o masculino é muito potente, aquela coisa da energia, da autoridade e da decisão racional e sem levar em conta a esfera emocional. Então, acho que o mundo está se tornando um pouco mais equilibrado entre essas dimensões e em Yang, essas dimensões do masculino e do feminino. Então, esse novo ser humano está sendo produzido e depende de um pouco de nós que buscamos nos sintonizar com a luz, entrarmos em equilíbrio, em sintonia com esse novo ser humano, produzirmos esse novo ser humano dentro da gente e nas pessoas do nosso entorno. A gente também está assistindo, um outro ponto positivo é a emergência de uma juventude muito diferenciada, uma infância muito diferenciada, então as crianças e os adolescentes de hoje são muito diferentes e muitas vezes para nós é um pouco difícil se relacionar com eles porque é uma outra forma de comportamento, são seres diferenciados e às vezes é difícil para a gente criados num outro mundo para se relacionar com essa juventude e com essas infâncias, mas acho que eles são agentes da construção de uma nova era, a gente tem muito que aprender com eles, a gente tem que buscar uma vida em harmonia com essa nova forma de ser jovem, essa nova forma de ser criança que está se apresentando para a gente dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos trabalhos, a gente está sempre se deparando com essa juventude muito diferenciada, muito positiva e que a gente tem que se reeducar na maneira de se relacionar com eles. Esse é um outro elemento positivo desse momento de transição planetária que a gente está vivendo. Um outro elemento é a libertação de minorias, mas cada vez mais o homem tem tido uma intolerância em relação a uma série de problemas como o racismo, por exemplo, a subjulgação dos negros, então as minorias estão encontrando mais voz, encontrando mais espaço para se libertar e uma expansão dos focos de luz, expansão de ações do bem, a gente já falou um pouco sobre isso, como as ações no bem estão cada vez mais potentes nesse mundo que a gente está vivendo, mesmo com tantos problemas, mesmo com a aceleração dessa limpeza kármica que a gente está vivendo, estou usando um pouco essa palavra indiana, karma, mas acho que vocês estão acostumados com o significado dela, é uma palavra que vem da tradição do hinduísmo, significa um pouco das questões que a gente traz de outras existências ou mesmo do início dessa existência que precisam ser limpadas, que precisam ser regeneradas, então a gente está um pouco nesse momento dessa limpeza kármica, mas ao mesmo tempo as ações promovidas com foco no bem, com sintonia com o universo de luz, estão cada vez maiores, estão cada vez mais potentes nesse mundo, tem muita gente boa fazendo coisa boa nesse país e no mundo, isso eu afirmo com muita convicção porque eu tenho visto na medida que eu caminho por aí, às vezes quando a gente abre o jornal, liga a televisão, a gente não vê muito, porque é um processo de produção de informação muito viciado no negativo, e eu nem estou criticando os meus amigos jornalistas e todos eles, é a maneira como historicamente se constituiu, a maneira como se produz notícia, é muito viciada naquilo que é negativo e muito pouco focada no que é positivo, mas tem muita gente boa fazendo coisa boa nesse país e no mundo e isso vai cada vez mais aumentar e tomar conta das cidades e do mundo, tenho absoluta convicção disso. E aí, já fazendo um pouco dessa conexão com a comunicação não-violenta. A melhor forma de lidar com esse momento, não a melhor forma, mas uma das formas de se lidar com esse momento histórico que a gente está vivendo é através do uso de outro tipo de comunicação, de outra forma de se relacionar. O mundo é construído a partir das relações entre nós e o outro, entre a maneira como eu vivo e a maneira como o outro vive. Tudo é construído a partir desse aspecto relacional entre um e o outro. Então, isso se dá muito a partir da comunicação, da maneira como eu me comunico com o outro. Então, uma comunicação que se preocupa em ser não-violenta, entender como se dá esse processo de comunicação entre eu e o outro é um elemento muito essencial nesse momento histórico e acho que é uma das formas de se lidar com esse aumento dos níveis de violência, com todos esses problemas que a gente está vivendo nesse momento histórico de transição planetária. Eu acho que a comunicação não-violenta é um instrumento poderosíssimo. Eu enxergo a comunicação não-violenta como uma filosofia, antes de enxergá-la como um instrumento, uma ferramenta, ela é uma espécie de filosofia, filosofia de vida, que na medida que a gente vai sendo treinado a partir dela, eu dou muitos cursos por aí de comunicação não-violenta, a gente vai mudando a maneira como a gente se relaciona com o outro e, ao mudar a maneira como a gente se relaciona com o outro, a gente muda as realidades, a gente muda a maneira como a gente se porta diante da vida, a maneira como o outro se porta diante da vida e a gente, de alguma forma, a gente muda o nosso entorno. Então, eu acho que é um instrumento poderosíssimo a comunicação não-violenta, eu tenho tentado estimulá-la cada vez mais nas minhas ações no mundo concreto, porque eu confio muito nesse instrumento, acho que é um instrumento muito poderoso. e existem setores, se vocês observarem ali, está escrito também, pequenininho, comunicação compassiva. Existem setores que preferem usar, não usar comunicação não-violenta, utilizar o termo comunicação compassiva, compassiva se refere a compaixão, a necessidade de eu, ao me comunicar com o outro, eu ser internamente dotado de um sentimento de compaixão, de ternura, de afeto pelo outro e de empatia. A gente vai falar um pouco sobre esse sentimento da empatia, como ele é importante. Eu entendo a comunicação não-violenta como se fosse um músculo do nosso corpo, ela é como se fosse um músculo. por que eu faço essa comparação com o músculo do nosso corpo? Quando você precisa usar um músculo, por exemplo, se você vai pegar esse banco e levar para lá, de repente, você aciona o músculo do seu corpo para que ele te ajude em uma determinada ação que você precisa fazer. Se você faz isso todo dia, se todo dia você precisa usar a sua musculatura para fazer transportar alguma coisa de um lugar para o outro, o seu músculo fica mais rígido, porque você está usando ele todos os dias. Então, é por isso a comparação. À medida que você exercita cada vez mais, o seu músculo fica cada vez mais rígido. Você passa a utilizá-lo cada vez mais. Vai chegar em um determinado momento que você precisa transportar alguma coisa e você chega à conclusão de que o seu músculo não é suficiente. Você não tem força suficiente para... Você é mais fraco do que a necessidade de transportar aquela coisa que é muito pesada. Então, o seu músculo não é suficiente para aquilo. Por isso, a comunicação não-violenta é parecida com essa... Por isso que eu faço essa analogia com a musculatura. É parecida com isso. À medida que você exercita, cada vez mais, você vai enrijecendo essa musculatura. Você vai ficar cada vez mais forte na comunicação não-violenta. Então, é um músculo que vai se fortalecendo e esse processo é natural. Quando você observa, de repente, você naturalmente está usando a comunicação não-violenta sem pensar sobre isso. Eu, recentemente, usei a comunicação não-violenta no momento onde eu fui assaltado, faz uns dois meses ou talvez um pouco mais. Usei no momento em que estava numa relação que estava chegando a um fim, um namoro que estava chegando a um fim, recentemente. E não foi uma coisa que eu falei, agora eu vou usar a comunicação não-violenta. Não, veio naturalmente, porque é da prática. Então, é uma musculatura, um músculo que você enrijece e passa a usar de forma mais efetiva, de forma mais clara. E aquele músculo vai ficando mais forte e ele vem naturalmente. No momento em que eu fui assaltado, eu tratei as pessoas, os meninos que estavam me roubando, provavelmente, para usar crack pelo semblante deles, dava para ver que eles eram usuários de drogas. Naturalmente, eu conversei com eles de uma forma comunicação não-violenta, de uma forma natural, veio naturalmente. Então, é um músculo que se enrijeceu. Mas vai haver alguns momentos em que a gente vai se deparar com situações onde a gente vai dizer, não, para mim, nesse momento, essa musculatura não é suficiente, eu não consigo, com essa situação, eu não consigo atuar de forma não-violenta. Nesse momento, eu estou com muita raiva e a raiva é um elemento que existe na gente, todos nós aqui já sentimos raiva, por mais que seja usualmente tido como um sentimento menor, menos nobre, mas é um sentimento que todos nós já sentimos. Então, na medida que todos nós já sentimos e que todos nós vamos senti-lo, a gente entender como lidar com ele quando ele vem é uma sabedoria. Então, vai haver situações, a gente vai dizer, não, nessa situação, para mim, fica muito pesado, eu não consigo agir com comunicação não-violenta, porque a minha musculatura não é suficiente. Por isso que eu costumo usar essa analogia da musculatura. Quanto mais enrijecida ela está, quanto mais forte ela está, mais a gente consegue lidar com as situações do cotidiano. mas pode ser que venham situações onde a gente não consiga, onde seja muito forte a necessidade de a gente se conectar com a comunicação não-violenta e a gente não consiga, a musculatura não esteja suficientemente enrijecida. Então, para entender um pouco por que ela é chamada de comunicação não-violenta e por que algumas pessoas preferem usar o termo comunicação compassiva, eu gosto de trazer um pouco desse termo não-violência. O termo não-violência ele vem da escola indiana também, do sânscrito, é um termo chamado a rinça, ele se populariza pelo próprio Gandhi que usa esse termo nos seus textos, a rinça, a rinça, a rinça e tal. E quando o Gandhi, que foi o grande libertador da Índia da colonização europeia, acho que muitos de vocês já estudaram ou já leram alguma coisa sobre o Gandhi, é uma personalidade muito conhecida, quando o Gandhi traduz o termo a rinça para as línguas ocidentais, para o inglês, ele vai traduzir como love, que é amor. A primeira tradução que ele dá para a rinça é de amor. Depois, os textos dele são traduzidos como a rinça é traduzido como não-violência porque se entende que rinça tem um elemento de violência então a tradução de a rinça seria não-violência. A rinça, para quem é praticante de budismo ou de hinduísmo, para quem estuda o Vedanta, o termo a rinça é muito conhecido nesses espaços. É um termo que vem do sânscrito original e que é muito conhecido e que é muito conhecido nesses espaços. Ele passa a ser traduzido como não-violência. A ser traduzido como não-violência, ele perde um pouquinho do seu significado original porque a rinça não queria dizer só a negação da violência. As pessoas já são naturalmente levadas a entender a rinça como a negação da violência quando, na verdade, a rinça vai para muito além disso. Tem a ver com compaixão, com ternura, com amor ao próximo, com afeto, com acolhimento. A rinça tem a ver com tudo isso. Por isso que algumas pessoas preferem usar comunicação compassiva, ligada à compaixão e tudo mais, porque é muito mais do que a simples negação da violência. Até porque, em alguns momentos, o próprio Gandhi dizia e o Marshall Rosenberg, que é o cara que criou a comunicação não-violenta, também vai dizer que, em alguns momentos, a gente é obrigado a se relacionar de forma minimamente violenta. Se a gente está, por exemplo, numa situação onde uma pessoa está espantando uma mulher, a gente é obrigado a intervir, de alguma forma, entrar no meio, ou seja, de alguma forma, em alguns momentos, a gente é obrigado a utilizar o nosso corpo físico em determinadas situações. Então, eu gosto de trazer um pouco isso. Originalmente, se traduziu a rinça como não-violência, mas é um termo que vai para muito além da negação da violência. Tem a ver com compaixão, com afeto, com amor ao próximo. Não é só a negação da violência. A violência, é claro, tem que ser reduzida a níveis mínimos na sociedade, porque ela causa dor e causa sofrimento. Mas não é só isso. A comunicação não-violenta envolve sentimentos de afeto, de acolhimento, de compaixão, de tudo isso. e, para entender a comunicação não-violenta, a gente precisa conversar um pouco também sobre empatia. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, se colocar na posição do outro. Então, para praticar a comunicação não-violenta, e ela é importantíssima nesse momento de transição planetária, a gente precisa desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de entender o outro ser humano que está diante da gente como alguém bastante diferente da gente, porque nós somos todos muito diferentes uns dos outros. Cada ser humano é um universo riquíssimo e vasto, não existem dois seres humanos iguais no mundo, existem oito bilhões de pessoas no planeta Terra, no plano espiritual seriam mais de 20 bilhões, todos são completamente diferentes uns dos outros. E quando a gente se relaciona com esse outro universo bastante diferente da gente, bastante diverso da gente, com elementos de personalidade muito distoantes, com práticas cotidianas diferentes da gente, às vezes, uma pessoa gosta mais de ficar em casa, a outra gosta de sair mais, uma pessoa gosta muito de ler, a outra não, uma pessoa é muito boa em matemática, a outra não, ou seja, somos todos universos muito fortes, mas eu posso desenvolver essa capacidade de me colocar no lugar do outro e de entender as dores do outro e de entender os sofrimentos do outro. Então, por que é importante a gente falar disso quando está falando de comunicação não violenta? Às vezes, a gente sai na rua, vai no supermercado ou pega um ônibus e a gente é tratado pelo motorista de uma maneira muito agressiva, às vezes, e muito impaciente, ou está no supermercado e o caixa do supermercado visivelmente não está feliz de estar ali, está só pensando, se sintonizando mentalmente com o momento que ele vai embora para casa, ou seja, não gosta do trabalho que faz e muitas vezes nos distrata e muitas vezes age como um robô só repetindo frases, próximo, próximo, próximo e tal, tal, tal. E aí, às vezes, a gente é tratado de uma forma agressiva, no ônibus, no supermercado, nas ruas, ao atravessar um sinal, a gente ter a capacidade de entender que aquela outra pessoa às vezes está vivendo dramas inimagináveis para a gente e a gente entender que essas dores causam mudanças de comportamento muito potentes, acho que é um primeiro passo para a gente ter essa relação de empatia e poder se conectar com o outro, poder entender o que o outro está vivendo e, de alguma forma, se conectar com essas dores e sofrimentos e poder um pouco dialogar com o outro. As pessoas estão todas, não todas, mas boa parte das pessoas estão mergulhadas em dramas muito intensos. Ou uma pessoa que, por exemplo, tenha um olhar nesses universos de dor e, muitas vezes, também de amor e ter uma capacidade de se conectar com essa dor do outro é um primeiro passo para a gente conseguir se comunicar com o outro e, ao se comunicar com o outro de uma maneira empática, de uma maneira amorosa, de uma maneira intensa, a gente está transformando a nós mesmos, estamos transformando esse outro e, nessa transformação, a gente está transformando o nosso entorno como um todo. O Gandhi dizia que a única forma de... a única revolução que existe é a revolução interior. Significa que a única maneira conhecidamente prática de se realmente transformar o mundo é transformando a si mesmo, transformando as pequenas coisas que estão no nosso entorno, transformando a si mesmo, transformando a relação com o outro e, nessa forma, a gente transforma o mundo. Isso tem consequências muito fortes e muito nobres em todo o nosso entorno. a gente tem essa empatia em relação à dor e ao sofrimento do outro. É um primeiro passo para que a gente consiga se comunicar com o outro e isso nunca foi tão importante como nesse momento histórico ímpar que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento histórico muito especial. Apesar de a gente, muitas vezes, se inquietar com toda essa dor e esse sofrimento que a gente vê nas ruas e nos jornais e na televisão todos os dias, a gente quis muito viver esse momento. É um privilégio muito grande a gente estar vivendo isso, a gente estar passando por isso, a gente estar ajudando o mundo a fazer essa limpeza como agentes que buscam se sintonizar com a luz. Então, é um privilégio a gente estar vivendo esse momento histórico e a gente tem que aproveitar esse privilégio e eu entendo que a comunicação não-violenta é um instrumento poderosíssimo para a gente se sintonizar com esse momento. aí eu trago algumas características da comunicação não-violenta, já vou colocar todas aqui para vocês verem, são cinco características principais, uma delas é a capacidade de comunicação com o outro, que a gente se desenvolve na medida que a gente tem um desenvolvimento interno da nossa empatia, do sentimento de amorosidade que a gente busca nessa conexão com o outro, o desenvolvimento de uma relação empática, o aperfeiçoamento da escuta, a gente não nasce com duas orelhas e uma boca por acaso, acho que é muito claro na nossa própria composição orgânica que a escuta é mais importante do que a fala, quando a gente faz, por exemplo, círculos, é um instrumento muito, para quem estuda comunicação não-violenta, acaba fazendo muitas atividades em círculo, eu pessoalmente me conectei muito pela minha formação profissional com a construção de círculos de construção de paz, que é um instrumento de mediação de conflito, de melhoria das relações de convivência, a gente pode, em outro momento, falar mais sobre esse tipo de círculo, e círculo restaurativo também, a gente pode, em outro momento, falar mais sobre isso, são instrumentos de mediação de conflito e de melhorias das relações de convivência, que é praticamente uma filosofia de vida também, quem estuda a CNV, a comunicação não-violenta, se conecta muito com essa coisa do círculo, e no círculo, a gente costuma falar muito que uma pessoa só tem, no círculo, geralmente tem um bastão da fala, quem está com o bastão é a pessoa que é convidada a falar, mas é sempre uma pessoa falando e todas as outras escutando, e quando todas as outras escutando, é tão importante quanto essa que está falando, é como também nessa atividade que a gente está fazendo aqui, só eu que estou com o microfone falando, depois alguns de vocês vão falar um pouco, vocês também estão escutando, mas isso também é um momento de troca, e a escuta é tão importante ou mais importante do que a fala, essa capacidade de a gente entender que a escuta é tão importante quanto a fala e talvez mais importante, nessa nossa relação aqui, o mais importante não é o que está do microfone para cá, é o que está do microfone para lá, é a escuta, a capacidade, e a gente está num momento de troca aqui também, depois a gente vai ter um momento que vocês vão poder perguntar, eu vou poder esclarecer alguns dos meus posicionamentos e vocês vão poder se posicionar também, então, esse aperfeiçoamento da escuta, a gente entender que a escuta é tão importante quanto a fala, o silêncio, às vezes a gente estuda CNV no silêncio também, o silêncio também é um elemento, quando você está numa relação com o outro e tem um momento de silêncio, saber se relacionar com esse momento de silêncio também é um respeito em relação ao outro, é um respeito às emoções que estão aflorando e que precisam de um espaço de não fala para que elas possam aflorar e penetrar nos nossos corações de uma maneira mais intensa, então, é por isso que eu gosto de fazer essa lembrança que a gente nasce com dois ouvidos e uma boca, a gente saber escutar é tão importante quanto falar e a gente pode usar a CNV para trabalhar com os nossos conflitos do cotidiano, conflito é um termo que geralmente as pessoas têm uma visão muito negativa dessa palavra, como se conflito fosse uma coisa ruim, tem um facilitador aqui no Rio de Janeiro bastante conhecido que ele gosta de apresentar isso, pedindo para a plateia quando ele está mediando alguma atividade para as pessoas darem sinônimos para a palavra conflito, as pessoas geralmente trazem guerra, violência, agressividade como sinônimos da palavra conflito, sendo que a palavra conflito não tem nada a ver com nada disso, conflito não é necessariamente uma coisa ruim nem boa, conflito é uma coisa que tem na nossa vida no cotidiano, na medida que nós somos pessoas diferentes, somos todos diferentes, a gente vai sempre viver conflito, mesmo que a gente viva numa família super estruturada, super amorosa, como eu, por exemplo, tenho uma família super amorosa, estruturada, mas a minha família tem conflito, porque somos pessoas diferentes, que são obrigadas a viver na mesma casa todos os dias e que têm visões diferentes sobre como fazer as coisas e os conflitos vão surgir. A gente entender como lidar com esses conflitos é que há sabedoria, é que a gente pode utilizar o conflito para amadurecer, para melhorar as nossas relações, porque o conflito sempre vai surgir na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso templo, em todos os lugares sempre haverá o surgimento de momentos onde uma determinada situação que surge na relação entre duas ou mais pessoas, ela está desconfortável para alguém e aí é preciso dialogar sobre isso e entender o que se vai fazer em relação a essa situação que se apresentou como desconfortável. Então, o conflito é um convite que aparece na vida da gente para a mudança e acho que a CNV, a Comunicação Novo e Lenta, ela é um instrumento poderosíssimo para a gente atuar nessa esfera de se mediar o conflito, se utilizar o conflito como um convite para a mudança, como um convite para a melhoria das nossas relações. Então, tem todo um estudo nessa área do conflito para a gente entender quais são as melhores fórmulas de se utilizar o conflito como um chamado para a mudança e dialogar sobre ele. Por isso que eu falo tanto dos círculos, estou sempre mencionando os círculos, que desde tempos imemoriais, desde civilizações ancestrais, os nossos indígenas, as nossas tribos africanas, todas essas comunidades sempre se reuniram em círculos para dialogar sobre os conflitos que apareciam, para conversar sobre eles e nessas comunidades sempre tinham os anciãos, as pessoas mais antigas, mais velhas, que eram mais sábias e que de alguma forma exerciam algum papel de liderança no sentido de poder mediar melhor esses conflitos, de entender quais as saídas para aquele problema que estava se apresentando. Então, é um convite que eu faço a todos vocês, de a gente passar a entender o conflito como uma coisa natural das nossas vidas e a gente utilizar a comunicação não-violenta ou outros instrumentos para que a gente possa cada vez mais melhorar nesse aspecto relacional da relação com o outro, a gente melhorar essas relações e construir um mundo melhor a partir disso, atuando nas pequenas estruturas às quais a gente tem acesso. Quais são as pequenas estruturas? A nossa família, o nosso templo, a nossa escola, o nosso trabalho. Em todos esses lugares é possível identificar alguns conflitos, às vezes pequenos e às vezes muito grandes e tentar a melhor forma de mediar isso para que isso melhore as nossas relações e melhore o ambiente, a egrégora, a atmosfera do lugar onde a gente vive. Então, a comunicação não-violenta, ela atua nessa esfera do conflito, mas ela atua também na esfera da convivência, simplesmente melhorando as relações de convivência, melhorando, tornando mais amorosa essa coisa que acontece todos os dias nas nossas vidas, que é a necessidade de a gente se relacionar com os outros que são diferentes de nós. Então, ela atua muito nessa esfera. Ah, e tem um outro elemento também que eu não falei, que é o estado de presença. Algumas casas espirituais, inclusive, trabalham muito essa coisa do estado de presença. Estado de presença significa o seguinte, o nosso cérebro, principalmente na vida acelerada que a gente vive nas grandes metrópoles, muitas vezes ele está conectado com coisas que vão acontecer no futuro ou no passado. Então, muitas vezes, é um cérebro que está conectado com, ah, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou pensando no momento que eu vou chegar em casa e assistir um filme no Netflix. O meu cérebro está conectado com o futuro. Ou então, o cérebro está conectado com o momento que eu conversei com a minha mãe e falei não sei o quê, mas eu deveria ter falado de uma outra forma. Então, o cérebro se conecta muito com o futuro ou com o passado. E é muito visível que nessa vida acelerada que a gente vive numa cidade como o Rio, numa grande metrópole, isso se acelera muito, a nossa correria. Então, a gente está o tempo todo conectado com outras coisas, conectado ou com o futuro ou com o passado, principalmente agora com essa coisa do WhatsApp. E a pessoa está ali no WhatsApp, às vezes ela está em um lugar, mas ela não está presente naquele lugar, ela está se conectando com outras pessoas de outros lugares e ela não está presente mesmo no lugar onde ela poderia estar. Então, a gente treinar um pouco mais esse estado de presença. Eu estar aqui agora, nesse momento, num estado de presença. Então, a gente, para praticar a CNV, a comunicação não violenta, a gente depende um pouco de trabalhar esse estado de presença, essa minha capacidade de estar presente, de estar aqui agora, entregue ao outro. Não importa o que vai acontecer depois, não importa o que aconteceu ontem, importa que aqui eu estou diante de uma pessoa, me comunicando com ela e eu tenho que me entregar a essa relação como se fosse a única coisa que existisse no mundo. Porque a coisa mais importante é a nossa oportunidade primeira de, de fato, transformar o mundo. Conversando com esse outro ser humano igual a mim, tendo acesso aos sentimentos e necessidades desse outro ser humano e tentando me entregar a essa relação em estado de presença. sem me preocupar com coisas que vão acontecer no futuro, no passado ou em outros lugares que não são esses. O John Lennon tem uma música que ele fala a vida é isso que acontece enquanto estamos pensando em outra coisa. Eu acho esse trecho da letra muito interessante. A vida é isso que acontece enquanto estamos pensando em outra coisa. E, de fato, é muito comum na vida da gente. A gente está fazendo uma coisa, mas a gente está pensando em outra coisa, em outro lugar, em outra pessoa. Tudo bem, isso é natural. É a mente humana que haja assim. Isso é natural. Todos nós já fizemos isso. Mas isso, num processo de vida acelerada, de vida muito corrida, isso se torna muito, muito frequente. Isso nos causa sofrimento, nos causa dor. A gente mal percebe, mas isso causa. A gente não está, vem depois da outra. Como se fosse assim, eu estou me comunicando com uma outra pessoa, eu penso, agora eu vou observar, agora eu vou sentimento, agora é a necessidade. Não, não é, não são etapas, não são coisas que a gente tem que ficar preocupado com isso. É só uma forma que ele sistematizou como se dá a comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta não é essa coisa mecânica, robótica, onde eu tenho que raciocinar, deixa eu ver o que eu faço agora para ser não violento. Não é assim. Mas ele traz essas quatro dimensões como sendo assim, a observação, essa eu considero talvez a mais importante, eu estar sempre observando como é que está meu estado interior, como é que estão meus sentimentos, minhas emoções, como é que está a minha mente, como é que está o outro, como é que está o entorno. Então, eu tenho essa capacidade de observação, e isso depende do que a gente falou de estado de presença. Os sentimentos, ou seja, as pessoas sempre têm sentimentos e necessidades estão mais ou menos casados, as pessoas sempre têm sentimentos internos e necessidades, e quando as pessoas se irritam, quando as pessoas se posicionam contra alguma coisa, sempre é alguma necessidade que não está sendo atendida, sempre é algum sentimento que não está sendo preenchido. Isso é muito claro quando a gente está estudando comunicação não violenta. Sempre quando a pessoa se irrita, que a pessoa fica mais agressiva é algum sentimento, alguma necessidade que não estão sendo preenchidos e que precisam ser atendidos. Então, a comunicação não violenta é um pouco como se fosse a busca de a gente entender quais são os sentimentos ou necessidades dessa outra pessoa ou de mim mesmo que não estão sendo preenchidos e que precisariam ser preenchidos. E, no momento que a gente identifica isso, que a gente tem clareza de quais são... Estava mesmo querendo tomar um golinho de água, foi bom. No medida que a gente tem clareza de quais são os sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidos, a gente, muitas vezes, faz sem perceber um pedido. A gente coloca com clareza qual é o nosso pedido, o que a gente gostaria que acontecesse para que aquele sentimento ou aquela necessidade fosse preenchido. Então, essas quatro dimensões são um pouco uma tentativa do Marshall Rosenberg de organizar. Mas é claro que, quando a gente estiver se comunicando com uma outra pessoa, a gente não vai ter que ficar pensando deixa eu ver se eu estou na observação ou no sentimento ou na necessidade. Se a gente ficar nisso, a gente vira um robô reproduzindo formas mecânicas e aí a gente não consegue empatia, não consegue ter uma relação amorosa com outra pessoa. é mais uma forma de tentar sistematizar como a comunicação não-violenta se dá. E aí, eu coloquei em quatro slides que vocês estão vendo uma sistematização de alguns elementos dessas quatro características. Em relação à observação, a gente já falou a necessidade de estar em estado de presença, de estar presente, de estar no lugar onde está acontecendo, de não estar com a mente focada em outras coisas que não pertencem àquela relação com essa outra pessoa, porque a comunicação com o outro é transformadora, ela pode mudar o mundo através da comunicação com outra pessoa. Se a gente muda maneiras de se situar diante de determinados conflitos ou diante de determinados problemas de convivência, a gente muda toda uma realidade do entorno. Então, a gente está focada focada naquela comunicação como algo divino, uma oportunidade que o universo que a vida está nos dando de ser feliz, de viver em paz, de produzir um ambiente pacífico. A partir disso, da comunicação com o outro. A principal instituição da humanidade é o diálogo. Não existe nada maior do que o diálogo, que é essa relação com o outro. outra coisa é evitar julgamentos moralizantes, o que o Marshall chama de julgamentos moralizantes, porque julgar é uma característica humana. A gente é racional e a gente está o tempo todo julgar. Mas esse julgamento moralizante, que é uma coisa de condenar o outro, de pregar um rótulo no outro, como o fulano é isso, o fulano é aquilo, é uma coisa que a gente tem que evitar, de ficar colocando rótulos no outro. Todos nós temos os nossos limites e tal. Nessa relação com o outro, a gente evitar essa rotulação, esses julgamentos moralizantes. A gente evitar também comparações reducionistas, que é um vício na nossa linguagem cotidiana. A gente ficar sempre fazendo comparações entre aquela outra pessoa e outros universos que reduzem a dimensão humana daquela pessoa. então a gente evitar um pouco isso, isso faz parte dos aspectos da observação e a gente entender, a gente saber se relacionar com a diferença, a divergência de posições e de análise que existe na sociedade. Como a gente falou várias vezes aqui hoje, a sociedade é diversa, rica, é muito potente e essa diversidade social é bem-vinda. eu entendo o valor da democracia como a nossa democracia vai estar efetivamente construída, ela ainda está muito frágil em países como o Brasil, muito pequenininha, mas ela vai estar efetivamente construída quanto essa diversidade de pensamentos, de posições da humanidade for respeitada. Quando a gente entender que o mundo é diferente, que todos nós temos formas diferentes de se relacionar com a vida, entender essa diversidade e saber se relacionar com ela, isso vai construir de fato um mundo mais democrático, um mundo mais sadio, do ponto de vista de sadio mesmo, de saúde. E a comunicação não-violenta trabalha um pouco desse respeito às diferenças, de respeito a olhares diferentes para uma mesma realidade. As pessoas têm leitura diferente, olhares diferentes para uma mesma coisa e isso é respeitável. A minha visão, a minha interpretação do que está acontecendo não é melhor, não é mais nobre do que a de ninguém mais. Ela é somente a minha. Eu gosto dela porque ela é minha. Eu gosto dela porque ela foi construída através da minha trajetória. Mas a outra é tão respeitável quanto a minha. A gente entendeu um pouco isso. Nessa dimensão do sentimento, a gente passar a trabalhar com vocabulário de sentimentos maior, ou seja, a gente saber nomear as nossas emoções, dar nomes para ela e a língua portuguesa, assim como as línguas latinas em geral são muito ricas em palavras para se nomear sentimentos, porque em geral os povos latinos eram povos muito emotivos e emocionais desde a nossa tradição que vieram da Europa e os povos também que vieram da África, os povos aborígenos que já estavam no Brasil na formação do nosso povo. Todos esses povos eram povos muito ricos em sentimentos. e a língua portuguesa que se fala no Brasil, que é um português muito próprio do Brasil, é muito rico em palavras para se nomear sentimentos que as pessoas sentem. A gente usar essas palavras no nosso dia a dia, entendê-las, dar significados especiais para elas, é especial que a gente vai usar essas palavras na comunicação com o outro e vai poder identificar melhor o que o outro está sentindo e como o outro está se relacionando nos conflitos e nas questões que estão aparecendo nessa comunicação. a gente ter clareza de identificar com precisão as nossas emoções. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais, a gente identificar o que, mergulhar para entender as nossas emoções e as emoções do outro e entender melhor e elaborar estratégias para se entender isso melhor. Então, um exemplo que eu gosto de dar é muitas vezes supondo que eu fosse casado, não sou casado, mas supondo que eu fosse casado, minha esposa chegasse em casa e num dia está com a cara mais fechada e aí eu interpreto essa cara fechada e digo assim, pô, eu não fiz nada para ela, ela está com essa cara fechada, por quê? O que eu fiz para ela? E aí eu fico com a cara fechada também me sentindo injustiçado. muitas vezes é simplesmente uma coisa ruim que ela viveu naquele momento e que ela está com a cara fechada, mas eu já faço uma interpretação de que alguma coisa em relação a mim e aí eu fecho a cara também e aí eu já criei um conflito desnecessário. Às vezes, a melhor alternativa é simplesmente eu chegar para essa minha suposta esposa e perguntar qual foi o problema, o que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa que te machucou? Eu te fiz alguma coisa que te machucou? me fala para eu poder desfazer, tentar desfazer e dialogar, fazer uma pergunta, fazer uma intervenção, ela talvez vai vir dizer não, não aconteceu nada, eu só não estou num momento legal ou então, sim, aconteceu alguma coisa, você fez tal coisa que eu não gostei e eu gostaria que você não repetisse e aí você vai dialogar sobre aquilo. Então, a gente costuma muito fazer isso, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo muito banal, mas isso acontece muito na vida da gente, a gente tirar conclusões antecipadas. ela me tratou mal por causa disso, disso, disso e isso não é justo comigo e aí eu fecho a cara também. Não, vai lá, dialoga, tenta entender, se realmente for uma injustiça, isso no diálogo vai aparecer e você vai conseguir colocar que você está, que a pessoa está emburrada com você, isso é injusto com você. a gente faz isso muito, se vocês começarem a observar isso no cotidiano, isso é muito comum. Então, essa identificação das nossas emoções, isso é muito importante para a gente trabalhar a comunicação não violenta e isso vai ser muito importante nesse momento histórico de transição planetária, isso vai ser mais importante ainda porque essas emoções se afloram de uma maneira mais intensa e mais potente ainda na vida da gente. entender também que pensamentos e avaliações não são emoções, então, uma interpretação que eu trago, uma leitura própria, isso não é emoção, isso é uma interpretação, é uma avaliação. Isso nem sempre, isso pode vir para alimentar esse diálogo da comunicação não violenta, mas isso nem sempre está trabalhando uma emoção. A identificação da emoção é mais importante no sentido de se trabalhar essas emoções, esses sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidas e que sempre existem quando existe o conflito. E um último elemento, a gente entender que o outro, ele nunca é um estímulo, eles são um estímulo, eles nunca são uma causa dos nossos problemas. Então, a gente tem muito a coisa de falar que assim, ah, eu estou sofrendo isso porque a minha mãe nunca me deu um amor, vamos dizer, um exemplo assim, a gente coloca a culpa numa outra pessoa por uma coisa que a gente está vivendo. o responsável por aquilo que a gente está vivendo somos sempre nós mesmos, nós somos responsáveis por todos os dramas que nós vivemos, nunca é o outro, o outro são estímulos, o outro traz coisas que muitas vezes podem ser mal adaptadas pela gente, mas a gente nunca culpar o outro pelos dramas que a gente vive, os outros são estímulos, mas não são a causa dos nossos problemas, a causa dos nossos problemas é a nossa própria postura, a gente entendeu um pouco isso, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vive, a gente sempre pode, se a nossa vida nos levou para um lugar de desconforto, a gente sempre pode, todos os dias a gente tem um convite para que a gente saia desse lugar de desconforto e reconduz a nossa vida para um outro lugar, nós somos os agentes da nossa história, nós somos os únicos escritores dos livros de nossas vidas, as outras pessoas são apenas estímulos, são apenas, nos dão elementos para escrever esse livro de nossa vida, mas nós somos escritores únicos desse livro da nossa vida, nós somos os únicos agentes da nossa história, a gente é a causa de todos os dramas que a gente vive, de todas as alegrias, de todos os amores, somos nós mesmos. Aí nesse plano das necessidades, eu estou dizendo que sempre que existe um conflito, existe uma necessidade não atendida, mais uma vez eu trago esse ensinamento, os julgamentos e as críticas não expressam as necessidades que a gente está vivendo, julgamentos e críticas eles podem vir numa comunicação, eles são naturais da maneira como a mente humana se organiza, mas eles não necessariamente expressam a necessidade que não está sendo atendida, a necessidade que não está sendo atendida precisa ser investigada através da comunicação, através de perguntas, através da interação com o outro, uma interação ativa, efetiva, uma interação que respeite o outro como agente dessa relação, dessa construção de um ambiente mais harmônico que se dá na comunicação. A gente evitar estratégias de autodefesa e contra-ataque, isso é muito comum, quando a gente está se comunicando, a pessoa vem, vamos dizer que ela nos acusa de alguma coisa, a gente ou parte para a autodefesa, não, mas eu só queria não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou a gente parte para o contra-ataque, não, mas você está falando isso, mas você também sempre faz tal coisa e tal, 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 a gente usa muito essas duas estratégias da autodefesa e do contra-ataque, isso, como eu digo, a comunicação não-violenta é uma musculatura, isso sempre vai estar dentro da gente, a gente é uma coisa da natureza humana, mas se a gente puder elaborar uma outra forma de se relacionar quando a pessoa traz um problema, eu dialogo sobre esse problema e tento entender por que a outra pessoa está desconfortável em relação a essa situação e tento encontrar uma saída junto com essa pessoa para esse problema, isso é uma estratégia melhor do que a estratégia da autodefesa e do contra-ataque, muito embora, eu gosto sempre de lembrar que isso que eu estou chamando de autodefesa e de contra-ataque é natural, isso está na mente humana, isso está na maneira como a gente se relaciona com a vida, mas eu tentar dialogar sobre o problema e tentar identificar quais necessidades não estão sendo atendidas é uma estratégia mais efetiva, uma estratégia mais eficiente se alcançar aquilo que eu estou buscando. Outro ensinamento é que a gente nunca atende as nossas necessidades à custa dos outros, a gente atende através desse aspecto relacional do diálogo e um elemento que o Marshall traz e que é muito interessante da gente trabalhar é que as mulheres costumam ignorar mais as necessidades, isso não é uma opinião dele, isso é uma coisa que nos estudos, nas pesquisas que ele fez, ele identificou que as mulheres ignoram mais as suas necessidades de interior do que os homens, talvez por causa do patriarcado, por causa da sociedade que se firmou muito no protagonismo do homem e que muitas vezes coloca a mulher como se fosse um ser não tão empoderado quanto o homem, elas acabam um pouco talvez aceitando um pouco essa condição e ignorando as suas necessidades pessoais, então a gente precisa ter mais carinho, mais cuidado, mais empatia ainda quando a gente está se relacionando com o ser do sexo feminino, porque é mais comum, segundo as pesquisas elaboradas pelo Marshall Rosenberg, que as mulheres ignorem as suas necessidades pessoais, que tentem promover o bem comum, ignorando os seus sentimentos pessoais e suas necessidades pessoais. Então a pesquisa do Marshall que é importante para a gente ter ainda mais carinho, mais cuidado quando a gente está conversando, dialogando com uma mulher e buscar mais ainda identificar essas necessidades dela e como atender essas necessidades, mais ainda do que quando a gente está dialogando com o homem. E por fim, o último aspecto do pedido. a gente sempre faz – eu já passei um pouco do tempo – sempre faz um pouco essa coisa do pedido, a gente sempre faz pedido, mesmo que subjetivamente a gente não percebe. Então, dizer sempre o que a gente está querendo, dizer sempre o que a gente quer ter clareza, essa relação com a verdade também é muito importante na comunicação não-violenta. Eu nunca menti e evitar também omitir. A gente está sempre dizendo o que eu realmente quero e não ficar dizendo o que eu não quero. Ah, eu não gostaria que tal. Não, dizer o que você realmente quer, o que você quer construir. E a gente não percebe, na comunicação, a gente não percebe que a gente faz pedidos o tempo todo. Porque quando a gente tem uma necessidade não atendida, é natural que a gente queira atender essa necessidade, não a gente faz pedidos. Evitar exigências mascaradas, muitas vezes, a gente fazer pedido é interessante, mas não exigência, não exigir, determinar que a pessoa faça. Isso é um certo autoritarismo. No diálogo com o outro, você vai perceber se esse pedido pode ser atendido ou não. Não é uma exigência. E a gente ter clareza do que a gente quer. Essa clareza vai surgir na medida que o diálogo se aprofundar e que a gente se relacionar de uma forma mais intensa com o outro. A gente vai ter maior clareza. Muitas vezes, a gente não tem inicialmente, mas na medida que a gente vai conversando, a gente vai tendo clareza. Muitas vezes, algumas pessoas aqui devem fazer terapia. Muitas vezes, o terapeuta faz só o trabalho de perguntar, de perguntar, de estimular. E a gente mesmo, na medida que a gente vai falando, interagindo com as perguntas do terapeuta, a gente vai tendo mais clareza de quais são as nossas sombras, de quais são os nossos problemas. E quem fez aquilo não foi o terapeuta, foi a gente mesmo falando, a gente vai tendo clareza. O terapeuta foi só um facilitador, uma pessoa que foi estimulando através de perguntas, de interações, a pessoa entendeu quais são os sentimentos, as necessidades dela. Então, essa coisa da clareza também é um aspecto muito importante. E aí, por fim, só queria falar de mais duas coisas. Eu acho muito importante trabalhar hoje a CNV nas redes sociais, porque as redes sociais estão muito violentas hoje em dia, principalmente as duas principais, que são o Facebook e o WhatsApp. são espaços de muita violência hoje em dia. E o Facebook é muito claro, a pessoa faz uma postagem, aí a outra vai lá e comenta de uma forma agressiva, aí a outra pessoa responde de uma forma mais agressiva ainda. Quer dizer, as pessoas se aproveitam que estão atrás de um computador e que não estão sendo vistas, e que não podem ser associadas, não estão acessíveis fisicamente, e muitas vezes partem por uma agressividade, por uma violência muito forte, e o diálogo não se estabelece, porque as pessoas simplesmente estão se violentando ali, estão chamando o outro disso e daquilo, e o diálogo não se estabelece. Então, eu gosto de trazer essa ambivalência entre... Queria falar também em WhatsApp, também é um espaço onde se propaga muita mentira, as fake news, cada vez mais as pessoas recebem uma informação, só leem o título, nem veem de onde vem, já repassam para um monte de gente, e aquilo que é uma mentira se torna uma verdade. Então, a gente vive num momento muito grave por essa questão das redes sociais, são espaços onde a violência é transmitida de uma forma muito forte hoje em dia, nesse momento que a gente vive, que é um momento muito especial, um momento da transição. Então, eu gosto de trazer essa ambivalência entre os soldados e os sentinelas no Exército. Tem um vídeo até no YouTube que um vídeo não é brasileiro, mas a pessoa traz essa ambivalência entre o soldado e o sentinela. O soldado como sendo aquele que tem uma posição para defender e vai para a guerra e vai enfrentar e vai colocar a sua vida e vai se matar e o sentinela como aquela pessoa que fica na base observando e tentando entender e observando o que está acontecendo e tentando interpretar para amadurecer a sua posição e tal, tal, tal. São dois elementos que existem em um exército, o soldado e o sentinela. A gente tem que buscar a nossa relação com as redes sociais, nós que estamos buscando nos sintonizar com a luz, nós temos que buscar ser o sentinela, ser aquela pessoa que está observando e tentando entender antes de agredir, antes de sair guerreando como faz o soldado, a gente está observando, tentando entender, tentando dialogar, tentando acolher todas as diferenças de opinião. Então, buscar cada vez mais nos conectar com essa posição do sentinela, de observadores que estão com a escuta atenta para dialogar com todo mundo e que tentam jogar água nessa fogueira da violência que está muito presente nas redes sociais. Eu tento atuar muito assim quando estou no Facebook ou no WhatsApp, tentando apagar todas as fogueiras, tentando estabelecer um ambiente de diálogo. A gente só vai produzir um país melhor se a gente estiver junto, se a gente não estiver rotulando quem pensa diferente da gente de um outro lado, um ista qualquer, seja fascista ou seja comunista ou seja qualquer ista, sem ficar rotulando ninguém. De entender que a gente só vai construir um país melhor se estivermos todos juntos de mão dadas. Tem uma fase do Bob Marley, se todos estivessem de mão dadas, quem levantaria as armas? Acho essa frase muito bacana. Realmente, se todos estivessem de mãos dadas, quem levantaria as armas? E um último elemento para fechar, eu gosto de conversar um pouco sobre a raiva. A raiva é um sentimento que é tido como sentimento menor, um sentimento menos nobre. De alguma forma, realmente é, porque ela nos faz sofrer. Quando a gente sente raiva, a gente fica sofrendo. e muitas vezes seria até talvez evitável, mas ele é um sentimento humano que ele está no nosso cotidiano e às vezes, quando ele vem de uma forma muito potente, a gente não consegue muito se controlar e todos nós aqui já sentimos, mesmo que de uma forma muito sutil, todos nós já sentimos de alguma forma raiva. Então, a gente ter uma capacidade de observação da raiva cada vez maior para a gente tentar reduzi-la à incidência como ela aparece nas nossas vidas, essa energia, a gente tentar que ela apareça cada vez menos e, quando ela aparece, a gente tentar entendê-la como uma energia que pode ser direcionada para a produção de algo positivo. Então, esse entendimento um pouco da nossa relação com a raiva é algo que eu tenho tentado trabalhar quando eu falo de comunicação não violenta e é algo que é muito, a raiva é um sentimento muito forte nesse momento turbulento que a gente está vivendo, um momento de transição planetária, mas que, na verdade, como eu disse antes, é uma oportunidade muito grande da gente estar vivendo esse momento, da gente saber viver esse momento da melhor forma possível, é muito enriquecedor para o nosso amadurecimento espiritual e, então, a maneira como a gente se relaciona com essa energia interna, a energia da raiva, tem que ser amadurecida cada vez mais, a gente tentar reduzir a incidência dela nas nossas vidas e, quando a gente não conseguir reduzir porque a gente não tenha, talvez, musculatura suficiente, quando ela aparecer, a gente saber como conduzi-la. Essas lideranças, por exemplo, eu gosto de citar muito também o Martin Luther King, utilizava todo aquele sentimento de indignação que ele tinha contra o racismo nos Estados Unidos, utilizou isso para produzir grandes marchas, grandes lutas para se reduzir o racismo, ou seja, ele utilizou aquela indignação como uma energia, como um combustível para atuar para a melhoria do seu ambiente e um país como os Estados Unidos, que era extremamente racista, ainda é, mas reduziu muito, chegou a ter, na década passada, um presidente negro. Então, a gente entender esse sentimento como algo que a gente tem que tentar entendê-lo, diminuí-lo dentro da gente, mas quando ele surgir a gente saber o que fazer com ele. Então, esse é um convite que eu faço para fechar, para a gente trabalhar melhor essa forma como a gente se comunica com o outro e, por fim, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar falando com vocês, vou voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para me relacionar um pouco mais com as perguntas ou com os comentários e muito obrigado pela oportunidade e estamos aí sempre. Eu não tinha dúvida que seria realmente esse mar de ensinamentos para nós, não tinha dúvida nenhuma, nem eu, nem minha esposa. Bom, gente, então, conforme a gente combinou, 15 minutinhos, vamos ali para o cafezinho e a gente já retorna, só para vocês terem uma noção, eu já tenho ali sete perguntas anotadas, fora do pessoal, que vai sobrar de ensinamento ainda aí, tá? Até já, gente, um pé lá, outro cá. Bem, então vamos retornar, meu querido irmão Leandro, para a segunda parte da nossa palestra. Eu queria lembrar a todos que nós estamos aqui diretamente do Templo Estrela do Oriente, no primeiro workshop Sinais de Alerta Espiritualizando Almas, estamos transmitindo a palestra aqui do nosso querido irmão Leandro Showas, que é a palestra Comunicação Não Violenta na Transição Planetária. Lembrando que, ao meio-dia, a gente vai dar uma paradinha, obviamente o Leandro ainda vai autografar esse livro maravilhoso, eu estive passando algumas folhas aqui dentro, que eu sou curioso, viu, gente? Sou bem curioso. Seja a mudança, né? O Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi, tá? Então, apenas R$ 25,00, o nosso irmão Leandro vai estar ali autografando, você pode pagar com o seu cartão de débito ou de crédito, não há problema algum e, com certeza absoluta, será muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre esse momento de transformação. Gostaria de lembrar também que, depois do almoço, o almoço será de meio-dia às 13h30, a partir de 13h30 a palestra a autoanálise da nossa querida mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros e, depois, mais tarde um pouquinho, a partir de autoanálise e autoajuda, né? Como serviço divino, às 13h30 com a nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros e, depois, mais tarde um pouquinho, a partir das 4h em ponto, o nosso querido irmão Vanderlei Oliveira estará aqui, fisicamente, pessoalmente, trazendo para nós a amorosidade nos médiuns e também lançando mais um livro da editora do Foro. Está certo? Então, vamos começar na segunda parte da palestra. A partir de agora, nós vamos trazer, já existe uma pergunta de um irmão internauta que, por acaso, é nosso irmão aqui do Templo Estrela do Oriente. Ele está ao vivo assistindo a live através da fanpage facebook.com barra Templo Estrela do Oriente. É o nosso querido Rodrigo Moraes, sempre atento, ele faz a seguinte pergunta para o nosso irmão Leandro. Leandro, os monges tibetanos sempre foram conhecidos pela sua postura de paz. No entanto, tiveram que lutar para manter essa paz em alguns momentos da sua história. Há algum erro em relação a isso ou foi necessidade? E ele finaliza dizendo, há momentos que este nível mínimo de violência é aumentado passando para algo físico? Pergunta do Rodrigo Moraes. Excelente pergunta. Queria aproveitar a pergunta do Rodrigo para saudar os nossos irmãos internautas. Eu me esqueci de saudar no início da palestra, então aproveito para saudar agora. De alguma forma, mesmo dentro de suas casas distantes daqui, estão aqui com a gente ajudando a construir essa egrégora. Dou um salve para todos vocês que estão na internet. Essa pergunta é bem interessante. De fato, o Tibete é um espaço que hoje é considerado teoricamente como pertencente à China, mas, na verdade, foi invadido pela China. É um espaço muito grande. se fosse um país, seria um dos maiores países do mundo e território. As pessoas não sabem disso. O Tibete é muito grande. Existem muitas tradições religiosas. Em geral, o budismo, eles criaram uma outra forma de construir o budismo, também inspirado nos ensinamentos do Siddhartha Gautama, que foi um grande líder espiritual que viveu aproximadamente cinco séculos antes de Cristo, conhecido como Buda, mas eles criaram um budismo próprio e eles, de fato, têm ensinamentos muito profundos que começaram a chegar mais para a gente ao longo do século XX até o século XIX, eram mais difíceis de ser acessados. Tem até a história da Helena Bravas, que é a criadora da antroposofia que vai buscar alguns desses ensinamentos para trazer para o Ocidente. E eles, de fato, tentam se conectar com uma posição de maior pacifismo, de mais paz, tanto a paz interna como a paz no seu país, no seu território, que é simbolizada ao longo do início da primeira metade do século passado pela figura do 14º Dalai Lama, o atual Dalai Lama que está vivo até hoje, teve um probleminha de saúde ao longo dessa semana, foi hospitalizado, mas continua ativo no mundo. Senhor Tensi Shiatsu. Exatamente, esse é o nome dele. Tentei aqui localizar e não lembrei, mas que bom que você lembrou. Que é uma figura que tenta trazer essas ideias de paz e não violência e que é uma figura muito sábia da nossa humanidade no mundo contemporâneo, mas que passa a conviver a partir de 1949 com a invasão do Tibete pela China, depois da revolução de Mao Tse Tung. E a China praticamente coloniza o Tibete, passa a ocupar o Tibete. E, em 59, uma década depois, o Dalai Lama é obrigado a sair do Tibete, a fugir, porque senão seria assassinado e se refugia nos Himalaias indianos numa comunidade que se chama Dharamsala, é um distrito de uma cidade que se chama Mecleon, que é onde hoje mora o Dalai Lama e uma série de monges tibetanos, toda a comunidade tibetana que foi obrigada a fugir do Tibete, mora lá. Hoje o Tibete, por conta disso, estou contextualizando historicamente para entender a pergunta do Rodrigo. Hoje o Tibete, a China levou uma série de indústrias para lá e levou uma série de pessoas da parte oriental da China para viverem lá. Então, existe hoje mais gente no Tibete que não é das raízes tibetanas, do budismo tibetano, pessoas que vieram do ocidente para lá do que os próprios tibetanos, que são profundamente oprimidos e muitas vezes não têm liberdade de exercer a sua religiosidade e que tiveram os seus aspectos religiosos e culturais reprimidos pelo governo chinês e que isso é uma... tem muita gente que reivindica, que luta contra esse cenário que realmente é muito grave. só que essas pessoas, principalmente os monges que o Rodrigo traz, eles foram educados a lutar de forma não violenta contra isso. Então, eles... você não tem muito a história, na história dessa luta dos tibetanos contra a colonização da China, você não tem muito a história da resistência violenta, de pessoas que tentaram pegar em armas para lutar, para se... você não tem muito esse histórico, é sempre a resistência não violenta, que é aquilo que o Gandhi e o Luther King popularizaram muito, de você tentar resistir de forma não violenta, através daquilo que eles chamam de desobediência civil não violenta, que significa, basicamente, eu desobedecer uma ordem opressora, mas não usar de violência contra o outro, eu apenas desobedecer. Foi assim que o Gandhi liderou a independência da Índia, foi assim que o Luther King liderou a luta contra o racismo e foi assim a luta da África do Sul contra o Apartheid, na sua segunda fase, também teve uma característica não violenta. Na primeira fase, o Mandela chegou a pegar em armas para lutar contra o Apartheid e, por isso, ele foi preso, o Nelson Mandela, estou falando, ficou 27 anos na cadeia. Mas o Mandela também, depois, na segunda fase, com o bispo Desmond Tutu, foi uma fase também de utilizar esse método da desobediência civil não violenta para lutar contra uma opressão. No Tibete, o Dalai Lama também estimulou esses valores como líder espiritual de uma parte do Tibete, o Dalai Lama não é visto como liderança no Tibete inteiro, o Tibete é muito grande, tem uma série de tribos e tal, a maioria delas budista, mas o Dalai Lama estimulou isso e a própria tradição dos monges é dessa luta de forma não violenta, mas eles não têm essa característica de tentar pegar em armas, de lutar de forma violenta, eles foram educados à paz, à não violência ao longo da história. Então, você vê hoje no Tibete, muita gente que atiça fogo no seu próprio corpo para lutar contra o estado de violência que existe lá. eles têm uma relação com essa coisa do suicídio diferente da nossa, a nossa cultura o suicídio é visto como algo muito negativo, evitável, que tem consequências espirituais mais graves, na cultura deles não tanto, então, alguns desses monges tibetanos atiçam fogo no próprio corpo, incendeiam a si mesmos para lutar, para denunciar a colonização chinesa, para lutar contra essa opressão. Então, ao fazer isso, eles causam uma violência contra si mesmo, mas eles nunca causam uma violência contra o outro. A pergunta do Rodrigo eu entendo como sendo assim, isso tem alguma efetividade prática? No caso do Tibete, não está tendo, a China continua avançando e não tem nenhuma perspectiva de libertação desse povo e praticamente, como eu falei, o Tibete hoje é uma outra coisa, tem indústrias, tem trabalhadores, pessoas que vieram do Oriente que não tem nenhuma conexão com o budismo que era praticado lá. Mas houve muitos momentos ao longo da história que essa resistência não violenta teve efetividade prática. O Gandhi liderou a libertação da Índia em relação ao Império Britânico, super poderoso, apenas de forma não violenta, sem levantar uma arma, apenas não obedecendo as leis impostas pela Inglaterra de forma opressora, mas sem usar arma, sem usar de violência, sem usar, é um pouco do que diz, nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ele chamava amai o seu inimigo, que está escrito na Bíblia, no Sermão da Montanha, amai o seu inimigo. Quando Jesus fala isso, de alguma forma, ele está falando duas coisas. Uma é que a gente tem inimigo, a gente tem que ter clareza que a gente tem adversários. Quando a gente empreende algo que seja nacional, uma luta nacional, a gente tem clareza de que algumas pessoas serão nossos adversários. Algumas pessoas vão atuar numa direção que não é a mesma que a gente e a gente vai de alguma forma lutar contra o que essa pessoa está construindo. Mas essa pessoa não precisa ser odiada, ela pode ser amada. essa pessoa tem que ser convencida a caminhar para uma outra direção. É isso que o próprio Gandhi trazia muito. Ele tinha isso na postura dele no cotidiano muito forte. Quando o Gandhi viveu na África do Sul, ele tinha como principal adversário um general que colocou ele na cadeia quatro vezes. E, uma vez, ele deu para esse general de presente uma sandália que ele mesmo fez como uma prova de que ele não tinha nenhum ódio em relação a esse general. Ele apenas lutava contra as ideias do general, não contra o general. Lutava contra as ideias do general. Quinze anos depois, esse general devolveu para ele a sandália pelo correio. quando o general ouviu pelo rádio que o Gandhi tinha feito a famosa marcha do sal, o Gandhi devolveu a sandália pelo correio dizendo eu devolvo essa sandália porque eu não me considero mais digno de andar com um calçado feito pelas mãos de um homem tão grande. Ou seja, naquele momento que o general devolve a sandália, o general se transformou. O general se convenceu de que a luta do Gandhi era digna, de que era uma luta justa. então ele transformou o adversário dele. O nosso ativismo no cotidiano não pode ser feito para promover o ódio, para promover a violência em relação ao outro. Alguém que tem que ser eliminado, alguém que tem que morrer ou tem que sofrer um determinado tipo de dor. Não, o nosso ódio tem que ser, a nossa luta tem que ser para transformar a maneira das pessoas enxergarem ou às vezes transformar a nossa própria ou às vezes o cotidiano vai mostrar que quem precisava amadurecer aquele debate era a gente, não era o outro. Então, eu acho que é um pouco isso e eu acho que os monges tibetanos, eles, é muito bacana que eles tenham sido treinados para agir de forma não violenta, não usar a violência de forma nenhuma, mas, de alguma forma, é difícil ver hoje uma efetividade prática nessa forma de se atuar, que o Tibete continua sendo colonizado e a China avança cada vez mais sobre o território deles. Mas eu vejo uma postura, principalmente do Dalai Lama, uma postura de sempre convite para o diálogo, ele chegou a promover, ele chegou a propor à China que a China continuasse a exercer o controle sobre o império, sobre o Tibete, mas que se tornasse uma região semi-autônoma com liberdade religiosa e liberdade cultural também. Ele chegou a propor isso. Infelizmente, o Partido Comunista Chinês, que hoje é um partido único que controla a China, infelizmente não se abriu muito para o diálogo, para essa proposta que ele trouxe no final dos anos 90. Mas eu valorizo muito as pessoas que tentam resistir à opressão de forma não violenta, embora reconheça que em alguns casos a resistência não violenta costuma ter os seus resultados mais demorados, mas ela é mais transformadora do que simplesmente você resistir de forma violenta, e em alguns casos a efetividade não se vê no curto prazo como nesse caso do Tibete. Em outros, de forma mais clara, você consegue enxergar melhor. Existe um caso, Leandro, bem interessante sobre isso, que ilustra bem o que você está dizendo, havia um monge e esse monge estava em um determinado local, na rua, um local longínquo, sem recursos, e ele tinha com ele algumas poucas moedas. Daqui a pouco se aproximou dele um grupo de dois assaltantes e não só levou as moedas dele, como também provocou um ferimento muito grave no monge. Como naturalmente não havia nenhum recurso hospitalar perto, nem nada, e os monges também são treinados desta forma desde pequenos, ele se pôs a meditar para que pudesse controlar a dor do ferimento e aguardar pacificamente o seu desencarne, que ele já tinha sido avisado espiritualmente que ele desencarnaria em função daquele ferimento. Só que chegou, chegaram logo em seguida, depois que os ladrões foram embora, chegou um grupo de três seguidores desse monge, então, esses seguidores, quando se colocaram na frente dele, viram na roupa dele atrás que estava manchado de sangue, que ele não ia falar nada para os seguidores, simplesmente ele estava meditando. Quando eles viram aquele sangue ali, eles tomaram um susto, disseram, senhor, o senhor está com um ferimento muito sério e tal, e aí ele não teve outro jeito, ele contou o que aconteceu, eu fui assaltado, levaram as minhas moedas, então, os seguidores dele queriam ir atrás dos bandidos para, sei lá, chamar a polícia, prender e tal, e ele pediu naquele momento para que os seguidores dele não tomassem nenhuma iniciativa, absolutamente, deixassem as pessoas irem, porque o tempo ia se encarregar de dar, vamos dizer assim, a finalização daquele caso em relação aos assaltantes, e ele continuou no processo de meditação e veio a desencarnar, entendeu? Então, quer dizer, indiscutivelmente é um caso de não violência, e muito, principalmente, em relação a uma maturidade espiritual que não é a nossa realidade aqui no Ocidente. Bom, gente, se tiver mais uma pergunta aí, o Felipe, depois você nos fala, temos uma pergunta aqui do nosso irmão Antônio, aqui da plateia, pode falar Antônio. Se alguém quisesse mostrar uma objeção, talvez o outro lado da vida citaria uma afirmação do nosso mestre divino, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ou seja, nosso mestre divino sabia que sua mensagem causaria uma, como é que eu vou dizer? um efeito um efeito de julgamento porque o cristão teria uma atitude de vida diferente da atitude de vida mundana mundana então alguém poderia dizer usando esse versículo a paz universal seria uma utopia interessante essa passagem bíblica que você traz é uma passagem um dos momentos mais polêmicos da trajetória de Jesus quando Jesus disse eu não vim trazer a paz eu vim trazer a espada filhos se levantarão contra a paz maridos contra esposas e tudo mais Jesus traz isso em uma das suas narrativas a interpretação de porque que Jesus que é esse grande apóstolo do amor talvez o maior ser humano que esse planeta tenha tido o prazer de abrigar porque que ele traz essa fala a interpretação dessa fala costuma essa fala eu já vi interpretações diversas dela porque que ele teria dito isso eu não vim trazer a paz eu vim trazer a espada filhos se levantarão contra pais maridos contra esposas e tudo mais eu não tenho memorizado exatamente como é mas é mais ou menos por aí a minha interpretação disso é é Jesus trazendo pra gente uma coisa do que a gente conversou alguns minutos atrás sobre a naturalidade do conflito como a gente no nosso fazer cotidiano como a gente se propõe a ter uma postura ativa diante da vida e como somos seres humanos diversos de alguma forma o conflito se apresenta e os conflitos se apresentam naturalmente como um convite pra transformação como um convite pra que a gente em relação com o outro a partir daquela situação que está sendo desconfortável pra alguém a gente transmute aquela situação e atinja um novo patamar espiritual e eu na minha interpretação dessa passagem ele estaria falando um pouco sobre isso como a partir daquela mensagem que ele trazia que era claramente uma mensagem de paz uma mensagem de amor mensagem de afeto ao próximo em toda quando você lê tudo que Jesus estava trazendo é muito claro é uma mensagem de amor de tolerância de afeto de acolhimento de cuidado mas como que esse tipo de mensagem poderia levar aquilo que ele chamou de que ele simbolizou pela espada eu acho que é porque quando você tem essa postura ativa diante da vida de alguma forma os conflitos emergem e aí depende da gente se utilizar desses conflitos pra saber ter um entendimento melhor a CNV é uma forma de se entender melhor de onde vem esses conflitos quais são os sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidos pra você alcançar um novo patamar espiritual e poder galgar posições melhores o Gandhi dizia que o conflito é uma dádiva porque de alguma forma ele é um convite pra você lidar amadurecer uma situação e poder melhorar como ser humano eu acho que talvez ele estivesse falando um pouco sobre isso e aí isso que ele estava querendo dizer quando dizia que filhos se levantarão contra pais maridos contra esposa talvez a gente estivesse também fazendo uma relação com a questão reencarnatória a gente sabe que muitas vezes pessoas que foram inimigos em uma vida numa vida seguinte reencarnam como adversários pra que possam curar essas feridas e estancar a sangria desse karma então pessoas que se odiaram muito intensamente numa determinada indesistência muitas vezes podem reencarnar como pai e filho e aí ou podem se apaixonar e se casar e ser marido e mulher e aí vão curar essas feridas através das relações do cotidiano talvez Jesus estivesse fazendo referência a isso também ao dizer que filhos se levantariam contra pais e maridos contra esposas e tudo mais essa interpretação que eu faço dessa passagem é uma das passagens mais polêmicas dos evangelhos assim como uma outra passagem que Jesus chega em Jerusalém e vê a comercialização de produtos dentro do templo lá dos dos judeus e aí ele pega um chicote e passa a derrubar tudo e passa a enfrentar aquelas pessoas e aí se questiona muito como pode Jesus esse apóstolo do amor pessoa que o tempo todo vivenciou e pregou a paz e o amor ter tido esse momento onde ele de alguma forma utilizou de alguma violência não contra pessoas mas contra as barracas que estavam ali instaladas e tudo mais é uma outra das passagens mais polêmicas acho que ele de alguma forma ali mostrava a sua necessidade do respeito ao templo de Deus e de e de negar essa comercialização essa mercantilização da fé que era muito comum naquele tempo e de alguma forma é comum até hoje a gente vê uma série de correntes de algumas religiões que se dizem como seguidores de Jesus mas que na verdade mercantilizam a fé e exploram bom dia o show bom dia parabéns pela sua palestra extremamente atual oportuna demais eu imaginava uma abordagem diferente e fiquei extremamente satisfeito de saber você tomar um caminho como eu falei extremamente atual por exemplo quando você cita o fator polarização social como um dos fatores históricos desse contexto você se referiu aos Estados Unidos o partido democrata e o partido republicano são dois partidos que praticamente tem 90% da população existem vários outros menores mas sem expressão essa é uma forma de polarização aonde eu quero chegar aqui no Brasil recentemente nós tivemos uma polarização bastante clara que definiu a eleição do presidente os petistas e os não petistas essa foi a polarização e infelizmente até na minha própria família eu vi pessoas se discutindo irmão deixando de falar com o irmão tio brigando com o sobrinho e assim milhares ou talvez milhões de pessoas dentro dessa polarização danosa ou sou isso ou sou aquilo aonde eu quero chegar essa postura essa polarização leva a conflitos que emanam energias extremamente negativas que criam uma psicosfera digamos assim em torno daquela área no nosso informativo eletrônico na nossa revista eletrônica na folha da junema há dois meses atrás eu escrevi exatamente sobre esse assunto com um foco um pouquinho diferente mas sem ser mesma dizia está lá escrito nesse artigo que essa energia gerada dos somos petistas não somos petistas essa energia danosa e destruidora iria trazer uma série de problemas para o Brasil principalmente em acontecimentos tristes como tivemos naquela matança na escola agora outra vez o Rio de Janeiro em São Paulo também teve uma série de outras questões envolvendo problemas de enchente então são sentimentos que mexem com toda uma estrutura psicológica psicofísica ou o que for resumindo acho eu que essa polarização é o motivo de tantos acontecimentos tristes inclusive agora com desabamento desses dois edifícios por que que isso acontece porque existe uma regra no universo que o negativo atrai o negativo energia negativa vem energia negativa que se traduz daquilo que vai gerar um grande impacto emocional nas pessoas para que para o efeito reflexão o que está acontecendo por que que esses acontecimentos estão acontecendo aí todo mundo se penaliza entre aspas com esses acontecimentos aí você começa a produzir um outro tipo de energia que não é aquela energia danosa destruidora que é a piedade que é a paixão pelas pessoas então esse conjunto de energia gerado com esse novo sentimento de piedade começa a eliminar ou até conflitar com as energias negativas melhorando o cenário psicofísico daquela região e essa questão da não violência que você colocou se as pessoas tivessem esse conhecimento essa prática etc certamente essas emanações danosas energéticas por que porque as pessoas tiveram uma comunicação violenta a partir que eu sou PT ou não sou PT mas se elas tivessem esse conhecimento que você está aqui colocando certamente não teríamos na minha cabeça na minha avaliação tantos acontecimentos tristes e lamentáveis desses últimos anos não sei se você concorda com essa colocação ou gostaria de ouvi-lo concordo inteiramente acho que era um pouquinho isso que eu estava tentando trazer quando eu falei da polarização eu falei um pouco do exemplo dos Estados Unidos dessa separação entre republicanos e democratas que em outros momentos o projeto em outros momentos históricos o projeto do partido republicano e o projeto do partido democrata eram diferentes mas eram muito próximos eram projetos muito semelhantes e com quem tinha um pensamento diverso do delas eu acho que a melhor forma de se relacionar com isso é através da comunicação não violenta entender que o diálogo é a melhor forma de a maior instituição da humanidade então a minha família reagiu a esse momento histórico de uma maneira bacana na minha família ninguém brigou embora as pessoas tenham tido opções eleitorais diferentes na minha família ninguém brigou as posições diferentes foram respeitadas é é óbvio que eu também tinha na 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 um um voto na 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 uma opção eleitoral no ano no ano passado eu não votei nesse candidato que ganhou jamais votaria nele ele representa tudo que eu sempre abominei na política infelizmente ele ganhou mas eu entendo que eu já estive pessoalmente com ele uma vez entendi aquilo como uma oportunidade que o universo estava me dando de respeitar uma pessoa que pensa diferente de mim e tive uma relação uma conversa amorosa com ele nessa oportunidade que eu estive com ele com o atual presidente e eu procuro entender as razões de todos aqueles que optaram por esse projeto mesmo não tendo optado por ele nas urnas eu procuro entender que existe na sociedade vivo uma negação aos índices de violência uma negação à corrupção que é positivo que isso está nas pessoas as pessoas não querem corrupção as pessoas não querem violência e as pessoas não querem mentira na política não querem uma política saudável querem uma política sem acordos sem esse excesso de fisiologismo e as pessoas 57 milhões de brasileiros identificaram que a melhor forma de atender esse programa era através desse candidato que venceu eu respeito essa posição dessas pessoas embora discorde da saída que elas encontraram respeito e tento dialogar com isso entendendo que as emoções originais delas eram positivas a luta contra a corrupção a luta contra a violência a luta contra o fisiologismo na política acho que elas deram uma saída eleitoral que a meu ver eu digo respeitosamente a meu ver foi equivocada mas as emoções originais eram positivas e é assim que a gente tem que atuar quando a gente se depara com a divergência de pensamento com pessoas que pensam diferente da gente a gente entender que no fundo emocionalmente a gente quer a mesma coisa nós queremos a mesma coisa isso que você chamou de petistas e não petistas bolsonaristas ou direita centro-direita liberais comunistas seja lá o que for no fundo a gente quer a mesma coisa a gente quer um país sem violência um país que seja mais equalitário mais justo com educação para todos com saúde para todos no fundo a gente quer a mesma coisa a gente só está dando saídas e leituras diferentes para isso e para a gente poder atuar mais de forma coesionada de mãos dadas a gente precisa se ouvir mais do que nunca esse país precisa se ouvir esse país não está se ouvindo as pessoas estão se odiando não estão se abrindo para o diálogo e a gente precisa se ouvir e não rotular as pessoas esse é fascista ou esse é comunista ou esse não ficar dando isto para as pessoas ouvir o que o outro está dizendo entender que por mais que a princípio o que o outro está trazendo me pareça inicialmente absurdo mas na verdade existe uma emoção original uma necessidade original que é a mesma minha um sentimento de construir um país que é o mesmo sentimento meu e eu posso me conectar com o outro famílias brigarem é inaceitável a nossa família é a instituição máxima que a gente tem a gente não pode brigar com eles por conta de posicionamentos políticos sair da divergência de ideias para pessoal não é por aí não é por aí temos mais uma pergunta aqui do nosso irmão Felipe tudo bom Leandro tudo bem eu lembro que quando eu soube a primeira vez sobre comunicação não violenta foi através do Marshall Rosenberg através dos vídeos dele do youtube do livro dele e ele ali ensinava de uma forma muito lúdica utilizando até os bonequinhos identificando a linguagem chacal que seria uma linguagem do homem antigo usando essa questão da transição planetária e a linguagem da girafa que é a linguagem do novo mundo que é uma linguagem mais pacífica mas não é uma linguagem mole é uma linguagem assertiva e inteligente então assim eu queria te perguntar de que forma essas duas linguagens que estão passando para uma transição e muitos de nós estamos aqui porque estamos nos reeducando para essa nova transição para esse novo mundo como que em casa às vezes a gente identifica muito essa linguagem de chacal por ela estar cristalizada na sociedade a questão do autoritarismo a questão do patriarcado enfim a questão do homem e essa transição para essa linguagem mais da girafa essa coisa mais didática também na questão das escolas nossas crianças e tal que você falasse um pouco sobre essa questão essas tecnologias eu acho bem interessante essa maneira do Marshall abordar a comunicação não violenta eu nas oficinas workshops que dou sobre comunicação não violenta eu também faço esse tipo de abordagem com dinâmicas com às vezes encenações de como atuar com comunicação não violenta ou com jogos para as pessoas entenderem melhor essa coisa que ele faz mais lúdica com a girafinha e tal com o Chacal eu acho uma técnica muito interessante para as pessoas entenderem melhor e eu também tento utilizar isso para as pessoas entenderem melhor esse papel que a comunicação não violenta tem de eu construir um novo ser humano esse novo homem desse momento da transição planetária que é um homem dotado de mais escuta ativa de um ouvido mais apurado de uma observação mais apurada por aquilo que está que está sendo abordado numa comunicação é uma forma de organizar a passagem de conteúdo que eu acho bem interessante e acho que é interessante atuar por aí mesmo dessas formas como estão sendo estão atuando eu tento nos workshops que dou também atuar nessa nessa direção muitas vezes organizando as pessoas em círculo que também facilita muito e muitas vezes também sou procurado para fazer atendimentos pessoais quase como uma terapia mesmo atendimento terapeuta com base na CNV e acho isso muito bacana e daqui a pouquinho nós vamos lembrar para as pessoas os workshops que você dá também sobre comunicação não violenta e assuntos periféricos a esse tema e temos mais uma pergunta aqui da nossa irmã Jimena Oi bom dia bom dia obrigada pela sua presença aqui pelas suas palavras minha pergunta é o seguinte porque eu identifico muitas vezes que a pessoa entende que ela precisa ter uma comunicação mais amorosa que ela entende que ia levar numa briga ou levar numa discussão ela fica mal e a outra pessoa também cheira um estado de mal estar e o que eu identifico também que há um grande problema no que tem a ver com o controle emocional controle emocional naquele momento então assim qual que seria um conselho que você daria para todas essas pessoas que estamos ouvindo em relação a isso para ter ou a pessoa fazer alguma prática que ajude ela com o controle emocional que o que leva a uma discussão ou a pessoa muitas vezes agredir o outro ou responder diante de uma agressão bacana bacana essa pergunta é uma prática interessante que que ajuda as pessoas a administrar melhor as suas emoções e que eu tenho percebido claramente isso no meu cotidiano é algumas técnicas de meditação acho que muitas dos meus cursos e falas muitas vezes eu às vezes começo até com uma meditaçãozinha de dois minutos que é a meditação ela ajuda a pessoa a entrar num momento de estado de presença se desconectar um pouco da correria que ela chega no lugar e se conectar com as suas próprias emoções quando a gente fala de controle emocional que é o que você está trazendo a gente precisa ter bastante cuidado que é o seguinte ter controle emocional não significa reprimir minhas emoções isso a gente precisa ter clareza às vezes as pessoas por vernizes sociais as pessoas acabam reprimindo suas emoções internas ou não se conectando com elas e não tendo sequer noção do que elas estão dizendo controle emocional não é isso a gente precisa deixar de alguma forma que as nossas emoções se manifestem no mundo elas só não podem se manifestar de uma forma causar dor no outro causar sofrimento no outro e aí é preciso que aí é preciso que a gente tenha de fato um certo controle emocional que eu acho que a prática diária de meditações ou de diálogos respeitosos pode ajudar nesse sentido mas acho que uma comunicação que seja baseada na escuta e na observação respeitosa e na empatia entender que o outro é alguém que pensa diferente de mim mas que tem suas leituras e suas emoções e sentimentos e necessidades também respeitáveis esse tipo de observação de postura empática em relação ao outro já vai fazer com que eu de alguma forma provoque um arrefecimento dos meus sentidos das minhas emoções mais fortes e que eu possa de alguma forma controlar melhor as minhas emoções tendo uma postura mais pacífica diante da vida eu acho que essa é a principal sugestão que eu daria mas como eu disse essa é uma musculatura que ao longo dos dias a gente terminou acabou então se a CNV é presente numa relação e essa relação acaba onde na verdade na sua opinião foi a falha é boa pergunta na verdade é uma namorada que a gente terminou agora a gente está se reencontrando tentando ver se se retoma ou não vou até provavelmente vou ver ela hoje ou amanhã no momento do rompimento eu percebi que surgiu naturalmente a comunicação não violenta tentando entender os sentimentos dela quais os sentimentos e necessidades que não estavam sendo atendidos então aflorou naturalmente essa minha uma postura mais pacífica no diálogo com ela tempos depois ela me declarou isso foi talvez há dois três meses que aconteceu tempos depois a gente conversando ela me me declarou que aquela minha postura aquele meu comportamento trouxe para ela uma certa irritação ela ficou um pouco irritada porque ela pensou nem nesse momento que a gente está terminando ele consegue se comportar como uma pessoa normal mas eu acho assim quando você pergunta o que que deu de errado na verdade eu tenho o entendimento de que se uma relação termina na verdade não significa que alguma coisa deu errado na verdade relações terminam namoros terminam casamentos terminam e eu defendo muito isso ao longo da vida porque um casamento terminou não significa que ele deu errado as vezes um casamento terminou os últimos dois anos do casamento foram horríveis mas durante dez anos aquelas pessoas viveram felizes e o que elas trouxeram para a vida uma das outras foi uma grandiosidade a gente nem tem noção porque uma relação um namoro um casamento alguma coisa assim é um espelho quando a gente está com uma outra pessoa as nossas sombras se afloram de forma mais mais natural porque a gente está no cotidiano ali vivendo cada situação então as nossas sombras que na rua na relação com outras pessoas que a gente vê de vez em quando a gente consegue de alguma forma esconder isso aquilo que eu chamo de um verniz social que a gente inconscientemente esconde as nossas sombras quando a gente está conversando com as outras no relacionamento amoroso não aquilo aflora mesmo todas as nossas questões que precisam ser trabalhadas afloram e a gente tem uma clareza muito grande do que precisa ser trabalhado na gente para que aquele namoro dê certo aquele casamento dê certo quais são as concessões que nós temos que fazer não existe uma relação sem concessão não existe ninguém que consiga viver a mesma vida que vivia de solteiro depois que casa sempre tem que fazer concessão e essa concessão tem que ser dos dois lados das duas pessoas que estão se relacionando o homem e da mulher ou dos dois homens e das duas mulheres dependendo se for uma uma relação com outro tipo de orientação sexual então você sempre vai precisar fazer concessão mas em determinados momentos a vida apresenta situações onde aquela relação não está dando mais certo e aí você termina porque terminou não significa que não foi rico não significa que não te transformou não significa que não foi proveitoso você atravessar alguns anos com aquela pessoa as relações terminam casamentos terminam chega um momento que chega ao fim mas não significa que não foi proveitoso foi nenhuma pessoa passa pela vida da gente em vão todas as pessoas de alguma forma nos transmitem algumas coisas e nos fazem nos transformar em alguém melhor você falou num determinado momento sobre a questão do silêncio na comunicação no violenta nós já vimos alguma uma vez uma psicóloga dizer que esse silêncio em determinados pacientes dela ela observou uma descompensação na saúde dessa pessoa descompensação orgânica então que isso pode produzir com o tempo uma descompensação orgânica então são duas perguntas atreladas numa só com o tempo aquele que se cala determinadas pessoas na sua opinião isso pode realmente causar algum tipo de malefício orgânico e a outra pergunta aquele que se cala aquele que se cala e a segunda pergunta atrelada a essa como dialogar quando os ânimos estão exaltados legal essa pergunta é seguinte a comunicação não violenta muitas vezes ela não pode ser muito entendida como simplesmente você ser bonzinho você ser fofinho com as pessoas muitas vezes ela significa você dizer verdades você ser verdadeiro com outras pessoas se relacionar em estado de verdade e claro uma relação empática tentando se conectar com os sentimentos da outra pessoa então se a pessoa ela está reprimindo alguns dos seus sentimentos e isso não está tendo vazão ela está se calando ela não está trazendo essa verdade a flora isso pode repercutir no seu organismo e causar doenças pode virar um câncer então isso é muito sentimentos reprimidos podem ter repercussões em termos de saúde nas pessoas então é muito importante a gente ser verdadeiro e colocar de forma de forma clara quais são esses sentimentos que precisam ser amadurecidos nesse diálogo para que isso não tenha reverberação orgânica no nosso nosso organismo mesmo acho que é um pouco isso que eu penso e aí a segunda segunda como dialogar quando os ânimos estão exaltados pois é como dialogar quando os ânimos estão exaltados a melhor forma quando eu falei um pouco sobre a raiva no finalzinho da palestra a melhor forma é eu tentar eu tentar evitar que eu chegue nesse ponto dos ânimos exaltados como é que eu evito chegar nesse lugar dos ânimos exaltados eu passar a me observar mais e entender quando isso acontece em geral quando tem alguma necessidade não atendida ou algum sentimento não contemplado eu chego nesse lugar dos ânimos exaltados então na medida que eu vou trabalhando isso como uma musculatura eu vou entendendo melhor como evitar chegar nesse lugar dos ânimos exaltados e eu vou conseguindo não sempre mas em boa parte das situações eu vou conseguindo não chegar nesse lugar dos ânimos exaltados mas há situações em que eu chego nesse lugar dos ânimos exaltados e aí como dialogar com os ânimos exaltados não tem como quando você está com uma profunda raiva de uma outra pessoa não tem como eu me conectar com um sentimento de empatia de compaixão do outro então a melhor forma talvez eu seja eu esperar essa tempestade passar talvez seja essa a melhor forma se eu quero de fato dialogar com essa pessoa e entender os seus motivos entender porque que essa pessoa está fazendo ou pensando alguma coisa que está me causando incômodo a melhor forma é esperar a tempestade passar porque se eu estou num momento de uma raiva incontrolável de uma pessoa eu não vou conseguir ter um diálogo respeitoso com ela eu vou ter que esperar o tempo passar para essa poeira baixar e aí eu poder me conectar com essa pessoa isso é facilmente observável na vida da gente a penúltima pergunta que nos chega é o seguinte qual é a sua relação com a Umbanda porque nós estamos vendo que você já chegou aqui sem ser recomendado já tirou os chinelos ali já botou o pé aqui direto é claro que a gente sabe que isso tem muito da tradição oriental de tirar os chinelos num local sagrado mas você se sentiu bem à vontade aqui na casa da Cabocla Jorema da Praia então a gente queria saber se você já teve alguma relação com a Umbanda ou sua família e qual é a como é que você está se sentindo dentro de um terreiro de Umbanda eu estou eu estou me sentindo em casa aqui estou me sentindo muito muito acolhido e muito respeitado muito amado até aqui estou me sentindo muito bem a minha relação com a Umbanda é de profundo respeito eu entendo a Umbanda como uma das religiões da nova era entendo muito a Umbanda como uma religião que bebe um pouco na matriz afro mas de alguma forma é uma religiosidade brasileira e uma religião bem conectada com a necessidade de transformação do ser humano e a religião da nova era realmente a Umbanda é isso tenho investigado cada vez mais eu morava até talvez um ano passado um ano atrás com um amigo chamado Bruno que era praticamente um irmão que era um umbandista então com ele eu frequentei muitos templos com ele eu tenho essa formação espiritual bastante diversa eu tive uma vivência no cardecismo muito de 20 anos assim tive fiz enfim vivi no cardecismo durante muito muito tempo hoje eu frequento uma casa que não tem uma religião específica mas é uma casa conectada com espiritualidade tem uma série de práticas inclusive algumas que vem da própria Umbanda e vivi em muitos tempos quando eu morava com esse meu amigo Bruno tenho uma uma um carinho muito forte por essa religiosidade pode ser que um dia a Umbanda chega a ser chega a se tornar na minha vida a principal a principal vivência espiritual minha pode ser que eu passe a frequentar uma casa e tal que eu me veja nela porque eu tenho muito carinho gosto muito da maneira como como essa relação com o místico é trabalhado na nos terreiros de Umbanda gosto bastante bacana então a última é apenas um apenas um comentário né sobre o que você falou até o senhor Jorge também é a minha esposa sabe do que eu vou falar agora nós tivemos todas as oportunidades do mundo para para ter deixado esse país ter deixado de morar aqui né mas principalmente em função da missão espiritual que nós tínhamos nós permanecemos e sempre acreditando no que a espiritualidade nos falava que estava reservado para essa nossa terra e hoje realmente você falando isso o senhor Jorge tem dito também principalmente os espíritos têm nos dito isso constantemente se por um lado eles nos dizem que as pessoas que nasceram até a metade do século 20 a maior parte dessas pessoas não podemos englobar mas a maior parte dessas pessoas elas vamos dizer assim perderam uma encarnação isso é a manifestação que os espíritos nos dizem por outro lado os que nasceram depois dessa dessa metade do século 20 e que é na verdade entre aspas a garotada que está hoje aí entre os quais eu incluo como um garoto eu e minha esposa com certeza essas pessoas estão realmente vieram pré-programadas para colaborarem com esse processo de transformação eu já não diria nem do planeta porque o planeta ele vai continuar sendo o que ele é mas sim dos habitantes do planeta no caso os seres humanos e a prova disso a gente vê por exemplo já que vocês falaram sobre polarização é que hoje nós temos uma garotada nova aí dentro das instituições principalmente justiça ministério público entre outras que você dificilmente você vai ter condições de corromper uma garotada nova dessa você sente nelas a vontade de querer fazer o certo de querer trabalhar dentro de uma postura ética isso aí está muito claro se a gente com certeza tem essa sensibilidade então o nosso o nosso sentimento ele se renova e precisa se renovar porque a gente está tendo realmente uma carga de notícias ruins muito grande isso é cultural da mídia como você falou mas só que a gente graças a Deus a gente está dentro de um trabalho espiritual e esse trabalho espiritual nos permite o alimento da alma que faz renovar a nossa fé juntamente com os acontecimentos do bem da luz da positividade isso tudo mostra que realmente muito muitas coisas estão acontecendo para o bem uma quantidade muito maior do que para o mal apenas elas estão vamos assim vamos assim dizer com o seu microfone vamos assim desligado mais ou menos uma ideia dessa então que a gente possa continuar o nosso trabalho que a gente possa seguir em frente porque nesse país aqui que está sendo chamado pela espiritualidade de pátria do evangelho e coração do mundo eles dizem para nós que nós somos o coração do mundo porque nós estamos ensinando o mundo a ter coração e principalmente nós estamos aprendendo aqui dentro dessa terra aprendendo a viver com pouco materialmente falando mas principalmente estamos aprendendo a ser felizes a gente vai para países de primeiro mundo que embora eles tenham materialmente tenham tudo que nós não temos mas lá falta o que aqui tem de sobra que é a felicidade que é o calor humano que é uma série de fatores então eu acho que nós nesse momento que a gente precisa corrigir aqui dentro é o que você falou com muita propriedade que é a questão da comunicação não violenta vamos continuar vamos olhar pelo lado bom estamos todos mergulhados no debate político beleza isso é saudável isso é bom isso é produtivo não vamos aceitar de forma passiva que as coisas não continuem caminhando porém vamos sempre observar a questão crucial não misturar divergência de ideias com algo pessoal então acho que você está assim de parabéns pela sua palestra que seja a primeira de muitas a mãe está chegando aqui também traz o nosso o nosso isso certificado isso mãe eu queria que você desse uma palavrinha sobre a palestra do nosso querido irmão Leandro né então eu acho que nós ficaríamos aqui alguns mais alguns tempinho né perguntando e tentando interiorizar tudo aquilo que foi falado hoje porque é de grande importância eu no começo até brinquei com o pessoal falando para eles que eu não precisava participar dessa palestra não que eu falava tão direitinho com as pessoas que eu não precisava participar mas eu estou revendo diante da sua palestra eu estou revendo os meus conceitos e com certeza em casa eu vou dar mais como vai ficar gravado né e é um conselho que eu dou a todos que a gente em casa reveja a palestra e vamos pausando e vamos né anotando e vamos vendo onde nós podemos melhorar para que a gente possa né absorver bem tudo aquilo que foi falado então agradecemos a sua presença e que nós possamos ter outras oportunidades juntos para que você possa trazer outros temas né ou talvez a segunda parte desse tema que eu acho que é grandioso nós temos que ouvir mais para que a gente possa cada vez mais trabalhar dentro de nós essa mudança essa melhora eu me incluo nisso tá gente desculpa o que eu falei antes né todos nós então receba daqui das nossas mãos um pequeno certificado o Luiz Fernando gosta de ler ele fala até a data ele gosta de ler otorgamos o presente certificado a Leandro Choas por terceiro ministrante da palestra a comunicação não violenta na transição planetária contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda estado do Rio de Janeiro 13 de abril de 2019 Flávia e Luiz Fernando Barros dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente e aí vamos bater muitas palmas para o nosso irmão Leandro obrigado gente obrigado agradeço muito estou muito feliz concordo muito com essa última fala de vocês essa coisa da juventude fico muito animado quando me desespero com essas coisas que estão acontecendo com as notícias ruins que a gente está tendo todos nós às vezes a gente se desespera mas eu fico muito eu tento me refugiar nessas boas notícias a juventude que está aí que vai construir um mundo melhor com certeza e que também nós aqui somos como você falou parte dessa juventude nós todos aqui só somos jovens há mais tempo então muito obrigado eu estou disponível para voltar quando quiserem para falar sempre que precisarem e quero eu também faço o costume da curso sobre cultura de paz curso sobre comunicação não violenta nos cursos sobre cultura de paz eu abordo todos esses assuntos comunicação não violenta consumo consciente justiça restaurativa jogos cooperativos tudo aquilo todos os valores e ferramentas que são necessários para se construir um mundo de paz e costumo atuar muito em escolas também escolas privadas escolas públicas com educação para paz é uma coisa que no instituto também faço muito e aí quem quiser saber mais sobre isso depois a gente conversa já até estava conversando com um companheiro ali sobre uma escola onde ele atua na baixada e a gente pode conversar sobre isso e também dou bastante palestras sempre que precisarem é só chamar que eu vou maravilha queríamos lembrar antes da prece final ah não porque vai continuar hoje não tem prece final então tá queríamos lembrar gente o seguinte vou pegar aqui o livro do Fernando do Leandro que eu já guardei o meu aqui para não perder olha aqui seja a mudança o Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi apenas 25 reais o Leandro vai estar sentadinho ali a partir de agora autografando os livros pode pagar com cartão de crédito ou de débito e a gente vai fazer um breve intervalo até uma e meia uma e meia voltamos com a palestra sobre autoestima autoajuda no serviço divino com a nossa querida mãe Flávia Barros é um Pelá e Outro Car já já a gente está de volta um grande abraço a todos